Agora, só clicar ali em cima e estamos iniciando a transmissão, legal. Maravilha, maravilha. Pessoal, momento do esquenta, dá tempo de todo mundo chegar, sair correndo na geladeira, pegar uma Coca-Cola. Lembra na época, tava tocando, como era? Tela quente. Aí tinha propaganda, era um desespero pra ir pro banheiro. Vai, 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 vai. Aqui a gente espera você, entendeu? Aqui a gente pode esperar um pouquinho, vamos dar aí uns dois a três minutos. O Anderson tá lá pegando remédio pra dor. Pensa, o que aconteceu? Não sei, se ele decidir falar, ele fala. Já estamos ao vivo, estamos só pra fazer uma sala. Já tomou, já? Ah, então tá bom. O cara é bicho brabo, hein? Toma analgésico com café. Terrível, terrível. Tá vendo? Analgésico com café. Ave Maria. Quero ver se você dá um golão aí com o café. Oi, pessoal, tudo bom? Desceu seco. Vamos aguardar aí mais uns minutos pra ver como vai ser a reação, né? Ave Maria. Daqui a pouco a cara começa ficar meio besta aí. Meio passado. Ixi, já tô cansado, eu vou ficar lerdo. Cara, gente, hoje a gente tá gravando, estamos em processo de gravação de dois vídeos desde as oito horas da manhã. Estamos aqui, até porque o nosso convidado hoje é bom, né? Vamos conversar bastante. Bom... Por favor, comece, dê as honras. Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast do Sobrevencialismo. Estamos muito felizes por esse negócio, tá dando muito certo. E tá trazendo aqui também convidados muito, muito legais, que eu sei que estão acrescentando demais pra visão sobrevencialista, né, Júlio? É verdade, muito bom ter você aqui. Eu sei que o público tá cada vez mais fiel, fico feliz. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é referência em sua área, que é Humberto. Olá, Humberto, como vai você? Explica que área é essa, Humberto? Quem é você? Eu deixei o título. Humberto, eu deixei o título assim, o que é esse tal de bushcraft? Porque, pra quem é da área, massa. Mas e pra quem não conhece, né? O que você faz da sua vida, Humberto? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, o Anderson, o Júlio aí. É, da gente tá aí podendo também falar um pouco do bushcraft e tal, né, dessa atividade, das atividades que a gente pratica. Bom, meu nome é Humberto Costa, né, eu sou um ex-militar do Exército, saí em 99. E a partir de lá eu comecei a trabalhar, já gostava da área, né, de trabalhar nessa área, voltada à sobrevivência, né. Eu já, desde os 14 anos, como qualquer um de nós aqui no Brasil, principalmente, já ando e mato, já desde pequeno e tal, né, então eu sempre gostava disso. Daí foi no Exército que acabou me dando a querer, né, despertar aquilo que tinha. E depois que eu saí, eu continuei aprendendo, né, com os sargentos, com militares que ainda estavam lá e comecei a participar de auxiliar nesses cursos com eles, né. E a partir de 2000, por aí, né, ano 2000. Então, desde lá eu venho procurando ter mais experiência, buscando experiência, né. Fui trabalhando de auxiliar, depois de monitor, em 2012, daí que comecei a dar instrução mesmo, né. Que foi, inclusive, um comando de esforços especiais da Ativa, que deixou na minha mão, ó, a partir de agora, a instrução de armadilha é tua. Que legal. Então, eu aprendi muito com ele também, ele foi o meu sargento também. Então, comecei a trabalhar nessa área, né, tipo, voltado a essa área. Eu, auxiliando alguém. Sempre foi assim, né. Em 2012, eu montei a minha empresa daí, né, montei a empresa, que é a Costa Bush Captain Survival, né, que o pessoal conhece. Que daí também é voltado a treinamentos de sobrevivência. Era voltado somente a sobrevivência, né. Certo. Então, os treinamentos, eles eram tanto pra militares, né, que a gente dava instrução pra curso de formação de cabo, curso de formação de sargento da ESA, né. A escola de sargento das armas mesmo, de carreira, do núcleo ali em Blumenau. Então, mas, aos poucos, eu fui conhecendo o termo Bushcraft. Porque até então, Bushcraft pra mim era aquela coisa braba também, né. É tipo uma sobrevivência mesmo, aquele negócio mais brabo. Em 2013, se eu não me engano, se eu não tô enganado, eu fiz uma vivência de Bushcraft lá em São Paulo, né. Com o Cadu, o Cadu, ele tinha uma escola chamada Escola de Bushcraft e Interpretação Ambiental. Não sei se tu lembra disso. Ele tinha um canal, não tinha? Tinha. Não era o Way of Life, alguma coisa assim? Isso, Way of Life. Eu lembro, eu lembro até do vídeo da balsa dele. Exato. Cara, ele era tão bom, cara. Não, ele é o... Ele parou, ele parou de produzir? Era o Ray Mears no Brasil. Ele parou de produzir? Ele tá com outros projetos agora e ele não... Pá, o cara era bom, né. O cara era sensacional. Era não, né, tá vivo. Sensacional. Tanto que depois ele fez um jornal, né, o jornal de Bushcraft, que não era assunto que a gente vê em rotina. Olha só. Era assunto que... Caraca, isso aqui eu não sabia mesmo, cara. Então ele era historiador, ele era um cara que conhecia muito, né? Tinha base, né? Também tinha base. Viveu na Amazônia, viveu lá fora também. Então ele foi, eu acho, o primeiro brasileiro aí no Bushcraft Show, né, na antiga. Caramba. Então, a partir dali, depois dessa vivência, me abriu o leque e eu comecei a entender melhor o Bushcraft. E fui começando a praticar, praticar e agora hoje eu também tenho vivências de Bushcraft. Eu fui o primeiro aluno dele na vivência. Primeira vivência que ele fez, eu tava como aluno. Tá, mas o Bushcraft, com o Tessal da Lei, tu conseguiu entender melhor o termo, né, Bushcraft fora do exército. Pro exército era sobrevivência, obviamente. A especialidade lá, o exército trata como sobrevivência, não como Bushcraft, né? Eu quero entender melhor exatamente essa diferença, que muita gente não sabe essa diferença. entre sobrevivência e Bushcraft. Mas antes disso, eu devo, é claro, puxar o gancho pra aqueles que estão sempre nos apoiando. É claro. Nosso papo hoje é bom, mas alguém paga as contas. Vamos lá, cara. Como sempre aqui, como de praxe aqui no Sobrecast do Sobrevivência, eu tenho que agradecer os nossos apoiadores, que não é pouco, estão com a gente há bastante tempo e faz só crescer o canal e levar o Sobrevivência ali e indo em diante. Quer dar as honras, Júlio? Exatamente. Então, a gente fala brevemente dos nossos apoiadores pra que você tenha a oportunidade de conhecer marcas diferentes que podem te deixar mais preparado, se for a sua necessidade no momento, né? Hoje no canal nós temos grandes apoiadores aí. Temos a Invictus, que tá há quatro anos conosco, fabricante de produtos táticos. Cara, as vestimentas deles são incríveis. Eu mesmo nem tinha pensado nesse Stout completamente Invictus hoje, né? Não só eles, mas nós temos a Spot, que é um sistema de rastreamento via satélite, que hoje é o que nos dá segurança em locais isolados. Poxa, você pode estar em qualquer lugar aí no meio do nada. Se você tiver uma emergência, você aperta um botão e você tem um sinal de emergência que pode salvar a sua vida, né? A gente tá com a Spot há quatro anos. O Nilo, que tá aqui atrás das canas também, usa Spot. Spot, se estiver olhando aqui para o Humberto aqui, ó. Você usa Spot, Humberto? Já utilizou? Já utilizou? Então, Spot aí, ó. Um cara massa pra representar vocês também, tá? Temos também aí a Palácio das Ferramentas. Você puxa a ferramenta pra mim, cara. Que tá bombando, né? Que tá bombando. É, tá bombando. A Palácio aí tá nesses projetos bem legais nossos aí de construção. Então, aí o último aí, sucesso total. Queremos agradecer todo mundo pelo sucesso. Record absoluto, cara, de audiência. O projeto das tilápias ali do nosso tanque de peixe. Ah, verdade. O negócio foi 24 horas, 250 mil visualizações. Já estamos com mais de meio milhão de visualizações no vídeo. E lançamos nesse sábado. Foi absurdo, assim. Uma coisa que a gente não entendeu até agora como é que aconteceu. Mas foi muito legal, né? E graças às ferramentas que a gente tem à disposição por conta da Palácio também. Claro, o Wolf, né? Tá com a gente também aí. Ó, sexta-feira tem review de uma lanterna Wolf que explica, inclusive, por que que o braço do Anderson tá dessa forma aí, ó. Ele deu sangue pelo trabalho. Hoje eu deu sangue pelo trabalho testando essa lanterna e fiquei sem uma lasca do braço. É verdade, é verdade. Estamos esquecendo de alguém. O pessoal deve tá pensando assim, ó. Tá, mas ele tá testando a lanterna e cortou o braço. O que que esse rapaz fez? Pois é, se o cara falasse review de faca, até dá pra entender, né? E pra finalizar, temos um recém-chegado. Cara, com muito, muito prazer que eu anuncio aí que o Aisog é a nova parceira do sobrevivencialismo. É verdade. Todos bem sabem, o namoro é antigo aqui com o sobrevivencialismo. O pessoal do Aisog vem há tempo, há tempo, namorando a gente desde a época do refúgio, onde fazia aqueles pratos legais e eles, pô, gostam do trabalho de vocês e vamos trabalhar junto. A gente conseguiu agora com um pouco mais de paz conversar com eles. Inclusive, o vídeo de sábado já é um oferecimento do Aisog porque envolve carne. É, Aisog nada mais é. A gente vai fazer uma receita de beef jerky, né? Ou seja, aquele stick de carne desidratada delicioso. Você vai aprender a fazer na sua casa, não só pra você encher sua barriga, mas pra durar bastante, né? E pra comemorar, porque a gente tem que pedir um arreguinho pros nossos seguidores também, né, cara? A gente já começa com um pão de desconto lá com eles de 10% nas compras dos kits deles, porque... É, pra quem não sabe, né, Anderson? Aisog é um delivery de carnes, tá? Se você, principalmente se você é de São Paulo, e eu acho que a questão com uma base em Rio de Janeiro também... É, São Paulo e Rio de Janeiro. É. Se você está nessa região, dá uma procurada e Soug, com cedilha, né, Soug, lá você pode contratar um box mensal, você recebe carne na tua casa, na tua porta, né? Ou você pode comprar carnes exóticas, como aquela Wagyu, acho que é o nome, que é um boi japonês, cara. O boi cresce recebendo massagem pra carne ficar macia, olha que loucura. Também tem produtos veganos também, pra quem gosta de consumir carne, então os caras estão à frente, tão ligado nas tendências, tá? E o nosso cupom é o SV10. É isso, ô... Vamos lá, traz meu celular rapidinho, só pra confirmar. Eu tava correndo, porque tem um detalhe, né, Anderson? A gente... Vamos pegar o celular do Anderson. Tem um detalhe importantíssimo, né, cara? Hoje, como já é de praxe, nós estamos aí apoiando, mais uma vez, aqueles que... Não, não. O que que foi? Tá certo, né? O quê? É já? É segunda, quarta-feira? Parou, ímpar, parou, ímpar. É, se você quer, tá certo? É a segunda, quarta-feira... Do mês. Do mês, é hoje? Eu acho que é hoje. Então é hoje. Então é hoje. Então, senhora... Mas quem foi antes? É hoje? Quem foi antes? Quem foi antes? Vamos lá, não sai antes. Na última, na primeira iniciativa que nós tivemos de apoio a um pequeno produtor de conteúdo, nós ajudamos com 50% das doações que vocês fazem via Pix para o nosso amigo Diego, do canal Desbrava Rio. Até porque produzir conteúdo é dinheiro, né, gente? Então a gente tá ajudando o cara a ficar motivado e produzir. Nosso nicho precisa de estímulo, né? Mas antes, então, de nosso anúncio, dá uma corredinha durante a live, não esquece, vai lá no canal do Diego, do Desbrava Rio, e se inscreve no canal, começa a seguir o cara no Instagram. Cara, isso é importante pro trabalho dele, pro trabalho do sobrevivencialismo, pra quem trabalha com o Bushcraft, trabalha com sobrevivência, tá? Seguir esses caras, porque eles precisam também da ajuda de vocês. E hoje, é, com certeza, e hoje nós temos um outro beneficiado dessa nossa, é, nessa propaganda, propaganda, nossa campanha de estímulo a pequenos produtores, né? Estímulo, estimular essas pessoas a seguir esses caras, né? Exatamente. Quem é o nosso escolhido? O escolhido de hoje é, é o? É o Manifaco. É o Mano das Facas. É o Manifaco. Manifaco hoje é o cara que vai dividir os 50% dos Pix dessa live. Exatamente, você tem o QR Code na sua tela, 50% do valor é arrecadado, a gente vai direcionar pro nosso amigo Manifaco, que tem um canal bem legal, se você não conhece, confira, o cara é bom no que faz, inclusive ele tem um projeto bastante semelhante ao Refúgio lá, que ele fez de bandu e tal, super legal. Então, além disso, ao você doar um valor acima de R$10, além da gente estar, você tá apoiando indiretamente o Manifaco, você também concorre. Ah, hoje tá especial, hein, gente? Olha lá. Eu escolhi isso aqui hoje porque acho que tem a ver com o tema do nosso convidado. Gente, vocês vão ganhar algo muito legal. É uma caixa personalizada, cara. Vocês vão ganhar um kit aqui da Buffalo, American Coffee, que vem com café, uma canequinha personalizada e uma camiseta personalizada. E detalhe, olha a caixinha, tem até gramas de café ali, cara. Olha lá. Caramba. É gostoso, cara. Cara, esse café é gostoso, viu? Tem duas, tem três coisas que não me fazem sair do Brasil. Hã? Hã? Café, feijão e carne. Então, as pessoas que fazem a doação hoje pra contribuir aí com a ajuda nesse canal do Manifaco e também aqui com o nosso sobrecast, um deles vão ser escolhidos para ganhar esse belo presente da Buffalo. Lembrando que os valores são acima de R$10, tá? Então fique à vontade pra você conferir. Passamos pelo nosso processo aqui, né, Anderson? É o valor mínimo, né? Você pode doar quantos quiser, quantas vezes quiser. Se você doar, tipo, um milhão de reais, a gente vai embora pro Caribe, né? Curtir uma praia. Ui? Ah, tá. Ok. Agora o nosso código fixo é fixo, tá? Então você fica à vontade, o QR Code funciona com certeza. Beleza? Bom. Ajeitamos o QR Code. Ajeitamos toda a live. Tudo foi falado. Meu convidado, desculpa, a gente tem que fazer esse processo que é importante pra continuar. Mas assim, a gente tem uma vitória hoje, Humberto. Essa é a primeira live que a gente ainda não encontrou nenhum problema técnico. É verdade. A gente tava com um problema de delay de voz. O cara ficava fucker e sucker. Nossa, ele vai lá. Ele tá sempre com medo, hein? Sério, você viu a última live, o Nilo escapou um pouquinho. Era bem assim. Porque era uma câmera. A gente comprou um equipamento pra poder fazer as trocas de câmeras, ainda não tá 100%. E aí a voz a gente conseguiu acertar. Ficava sempre com assim 0.5. Você tem noção que nós vimos de tutorial pra tentar achar isso aqui? Meu Deus. Aí achamos um brasileiro que fez uma review de problemas. Certo. E aí ele apresentou o que fazer. Esse cara nos salvou. Eu acho que deu certo. A pena não ter o nome dele aqui, que eu não lembro pra agradecer ele, porque ele mandou bem. Mas vamos lá. Olha só. Vamos voltar ao ponto principal da nossa conversa de hoje, né, cara? Qual é a diferença, Humberto, entre sobrevivência e Bushcraft? Tá. Bom, pra mim, na verdade, é o seguinte. Pra mim, é... Eu vou... Fica à vontade. Eu quero deixar claro aqui, inclusive, que eu não gosto de ditar uma regra. Não é o... É o que eu penso. É, eu quero saber o que você pensa. Fechou. É, isso aí. É, bom, na minha concepção, Bushcraft, sobrevivência, sobrevivencialismo, eles são ligados. Chega uma hora que eles têm uma intersecção. É como se fosse conjunto, né? Chega uma hora que vai, em algum ponto, se junta. Sim. Tem a ver, né? Por exemplo, eu posso estar praticando Bushcraft, fazendo meu fogo primitivo, que também eu posso utilizar o fogo primitivo na sobrevivência. Sim. Ou seja, então, eles são ligados, mas existe diferença de termo. Pra mim, existe diferença de termo. Bom, sobrevivencialismo, não precisa nem eu passar pra vocês, porque vocês são os caras que mais conversam com o pessoal, né? E são referência hoje no Brasil. São uma das referências também hoje no Brasil, falando nesse assunto. Mas falando de Bushcraft e sobrevivência. Sobrevivência, pra mim, é simplesmente aquela situação... Eu só posso falar que eu tô em sobrevivência quando eu entro numa situação de sobrevivência. Ou seja, que eu quero ser resgatado. Eu tô num ponto, tô perdido em algum ponto, um exemplo. E eu quero sair daquele lugar. Eu não quero ficar naquele lugar. Eu quero sair dali o quanto antes. Eu quero ser resgatado. Eu quero ser retirado. Nos meios que forem necessários. Eu quero sair dali. O Bushcraft, não. O Bushcraft, na verdade, se eu fosse colocar ele numa frase, eu colocaria assim, ó. É uma reconexão com o mundo natural. Como assim? Reconexão com o mundo natural. Hoje, a gente tem a internet, tem a tecnologia aí, né? Que o pessoal bem conhece aí, né? E se você ver uma criança de hoje, ver uma criança daqui a 20 anos, a gente vai... Eu acho que vocês também têm uma idade, mais ou menos aí, que vão lembrar de que a nossa brincadeira era sair de manhã pra jogar bola, voltar à noite com o supeiro todo arrebentado e Brasil. No outro dia, a gente já tava jogando bola de novo, pegava, tomava banho de chuva, né? Não ficava doente e tal, enfim. Hoje, a tecnologia fez com que, e principalmente com a pandemia, que a gente ficasse mais em casa, né? Quando a gente se entrega um pouco mais à tecnologia, a gente deixa um pouco de sair pra vida lá fora, para o mundo natural que é lá fora, né? Acontece que a gente perde algumas coisas, como a rusticidade, por exemplo. O homem, não dá pra comparar, por exemplo, o homem de Neandertal com o Homo sapiens, né? A gente virou de rocha, hoje é um isopor, né? Essa é a verdade. Legal, engraçado esse termo. Mas é verdade. É, concordo, cara. Porque tu imagina a criança hoje, a criança ali sai pra fora, sai pra fora e começa já... Vem pra dentro de casa, né? Olha o sereno. Agora tu imagina o homem de Neandertal passar três eras do gelo, como é que nasciam as crianças dentro das cavernas e como é que eles sobreviveram, né? Então, obviamente o fogo tem esse caminho junto com os homens pra gente chegar até aqui e isso é uma das coisas também que a gente carrega com a gente dentro do Bushcraft, né? Esse respeito com algumas coisas, uma delas o fogo, né? Mas vamos lá. O que seria essa reconexão com o mundo natural? Atividades que a gente pratica, na verdade, é uma filosofia de vida, ou seja, no Bushcraft eu... Vamos acampar, vamos marcar, pega aí, pega o Nilo, pega toda a tropa aí, vamos acampar, a gente planeja um acampamento, vamos num camping, um exemplo. Vamos num camping lá, vamos levar material, vamos tentar fazer fogo com o pederneiro, ou seja, a gente vai fazer algumas atividades também relacionadas à sobrevivência, mas é um negócio que eu posso chegar, eu levo a minha família, por exemplo, eu levo a minha esposa, né? E como existe bastante gente, não, amor? Agora eu sou do Bushcraft, né? Vambora que agora tá garantido. Aí o cara leva o fogo primitivo, né? Pega uma taquara, pega um pedaço de pau ali e acha que vai conseguir fazer fogo. Aí chega lá, né? A mulher querendo comida, porque o filho tá pedindo, né? Aí começa a chover, fica frio, não tem fogo, não tem... Ninguém conseguiu nada, o cara não levou um isqueiro porque ele agora é Bushcraft. Aí vira sobrevivência. Aí acabou entrando numa situação de sobrevivência que não precisaria ter acontecido, né? Então, no Bushcraft eu posso muito bem chegar, estabeleci o meu local, coloquei barraca, que seja, coloquei minha esposa ali, ó, vou fazer a fogueira aqui. Pode fazer com isqueiro, com isca, com lança-chamas. Fiz a fogueira, tá pronta aqui, agora eu vou ali praticar o fogo primitivo enquanto vocês ficam aí. Ou seja, Ray Mears, que é uma das maiores referências hoje no mundo, que na verdade pra mim é o maior pulverizador mundial do termo, né? Ele diz o seguinte, Bushcraft é a mistura do velho com o novo. Não necessariamente eu preciso ser o primitivão da parada, não. Eu posso ter essa mistura. Eu posso estar de barraca, que é moderno hoje, né? É do mundo contemporâneo, hoje uma barraca de camping e tal, né? Com lanterna e tal, e aqui do lado eu vou fazer o fogo primitivo, ou seja, vou praticar. Então, na verdade, o Bushcraft é, eu vou para um ponto planejado, eu não quero sair dali. Eu quero ficar ali pra quê? Pra me reconectar com o mundo natural. Ah, eu vejo que a diferença é bem clara. Sobrevência eu quero sair dali. Bushcraft eu entro pra ficar. Exatamente, cara. É interessante você dizer sobre essa questão da prática, porque eu vejo que existem muitas pessoas que defendem que você tem que seguir, vamos dizer assim, uma normativa de conduta pra, não, isso é o verdadeiro Bushcraft. Então, por exemplo, como você disse, se o cara campa de barraca, mas ele faz fogo primitivo, não, ele não é Bushcraft. Porque Bushcrafter tem que estar no abrigo primitivo e tal. E isso você consideraria uma visão equivocada, realmente, assim? É, opinião minha, né? É, cara, a gente não fala por conceitos amplos. Na minha opinião, acaba sendo falta de conhecimento, ou seja, a referência que o cara pegou, às vezes, ainda não foi a melhor referência, digamos assim. Ou seja, ele não acertou ainda, porque a ideia não é essa. Se a gente pesquisar, né, qual que é a ideia do Bushcraft, não é esse negócio. O primitivismo, na verdade, ele é uma das vertentes do Bushcraft. O primitivismo? Ele é uma das vertentes. Por exemplo, sobrevencialismo. Eu preciso do conceito, o que é o primitivismo? Ah, tá, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês agora, que são mais da área. O Prepper, por exemplo, ele não é uma veia do sobrevencialismo? Total, é uma vertente. O primitivismo é uma veia do Bushcraft, tá? O que é o primitivismo? Nossa, muito termo. O primitivismo, na verdade, nada mais é que você tentar fazer tudo que você fizer, as práticas ali, com o menor número de itens do mundo contemporâneos. Por exemplo, eu, quando fui com o Juliano Antoniolo, você deve conhecê-lo aí, né? Sim, nem. Que é uma das nossas referências. Marcerasso. É. A gente ficou dez dias numa caverna, lá onde foi encontrada a Luzia e tal, né? Lá em Lagoa Santa. Que legal. E a gente tentou sobreviver como os antepassados. O que era a nossa faca? Lascada de pedra. Um tempo da história humana. Isso. Então, obviamente, a gente não caçou animais, porque lá onde a gente estava era tipo um sítio arqueológico. Se a gente mata um teiu lá, já pode... Xandró. Bota a mãozinha pra trás. Good time, Blue Skies. Então, o que a gente fez? Nessa parte aí, porque eu sou carnívoro, né? E ele também. E por isso que eu gosto de... Eu me preparo com armadilha em casa sobrevivência. Claro. Porque eu preciso vir, né? Mas, enfim. Mas o que a gente fez? A gente levou dois coelhos e duas codornas vivos, né? Então, a gente levou esses animais pra que a gente conseguisse se manter nesses dez dias. Daí a gente só... Administrou ali. Administrou. Que legal. Que legal. Que experiência legal, cara. O fogo era arrendril. Levei só o graveto lá e não tinha esquerda. Mas é importante lembrar, né, Humberto? Porque você fez uma simulação como essa, porque você já tem um repertório de técnicas, né? O mal, acho que da maioria das pessoas, quando conhece uma prática, até no mundo do tiro, no mundo do trekking tem muito. A gente sempre fala, o cara indo numa trilha de calça jeans, de tênis de academia, o cara se machuca, torce um pé, né? Quando uma pessoa, ela quer entrar muito rapidamente de cabeça na prática e ela esquece que ela tem uma didática, né? Pra seguir, né? É, eu vejo, o Humberto contando aí pra gente agora, que ser um primitivista ou ser um bushcraft já exige muito mais do ser humano além do que ser tipo um trekker. É? Com certeza. De ser tipo, ah, vou só acampar no mato, tipo, mesmo que com barraca, tudo, porque é uma prática que tem que ser uma coisa isolada, como tu falou agora. Se tu leva a tua família, tu deixa elas todas com suporte legal e tu vai praticar. Tu não vai se isolar, como é a tua família no meio do mato, numa barraca, com fogareiro e tudo mais, e vai se isolar. Se tu quer fazer algo desse tipo pra botar 100% o primitivismo ou o bushcraft, tu faz isso que tu fez com o Tony Olo, por exemplo. Lembrando que, lembrando que, mesmo a gente levando somente o mínimo do mundo contemporâneo, a gente tinha uma mochila backup, que é uma coisa que eu sempre falo. A segurança, né? Você vai praticar atividade, ah, o cara quer fazer o fogo primitivo, o cara quer fazer a corda tem que ser com fibra vegetal, ou não sei, enfim. Mas sempre leva, cara, sempre leva o kit moderno. Leva o isqueiro, leva o kit de fogo, o kit de sobrevivência. Tem que ter uma segurança, né? Cara, eu acho que a gente não pode, sem ofender ninguém que tá ouvindo aí, ser ignorante, mas o que tu tá defendendo agora é o que a gente defende aqui. Sim. Não é porque a gente tem que se botar à prova, eu vou subir o cambirel só de bermuda. Não, existe um limiar, né? Sabe, a gente sempre fala que... Desafio e suicídio. O mato, o mato, a montanha principalmente, que é onde as temperaturas baixam muito, não é lugar pra se brincar. O cambirel aqui é a nossa montanha maior que tem aqui na região. São 900 metros, mas já nevou lá em cima. Vai saber que esse mundo louco aí mudando de temperatura o tempo inteiro, mudando de clima, na hora é sol, na chuva, trovada, e tu sobe lá e baixa a temperatura demais e tu passa uma dificuldade. É, eu percebo, me diz uma coisa sobre isso aí, eu acho interessante a gente pontuar. Você teve algum tipo de aluno ou relato de pessoas que você viu que se empolgaram demais com o Bear Grylls e se colocaram em situações de potencial risco? Porque eu vejo que na época que o Bear Grylls bombou no Discovery, muita gente queria fazer exatamente o que ele fazia, né? Pulando nas pedras, pulando de cachoeira, né? Eu acho que ele é o responsável por nós estarmos, tanto ele quanto na nossa posição hoje. Claro, eu também. Ele é o responsável por isso. Eu tô dizendo, tô trazendo o viés negativo, mas foi ele quem trouxe o nosso mundo à vida, especialmente no Brasil. O Brasil ele é repleto de mateiros, de bushcrafters e etc, só que não havia uma nomenclatura, não havia uma prática pra isso, né? Então, hoje, você percebeu que houveram muitas pessoas do seu nicho, assim, que entraram nessa pira ou não? Bom, nas vivências do nosso curso, eu procuro sempre focar muito em tudo que a gente fizer, fazer com segurança. Então, dos nossos alunos, realmente, pelo menos nunca ninguém me falou nada. Não deu brecha. Mas, com certeza, a gente vê, né, nesse mundo, muitas pessoas, às vezes, querer fazer alguma coisa que vai além do que eles, né? Não é uma rotina. Por exemplo, primitivismo ali, né? Que você falou que daí a gente teria que ter um pouco mais de experiência. Cara, pra mim chegar e ter que utilizar o rendril todo dia pra fazer fogo, eu tive que fazer muito calo na mão, muito calo na mão, tá? Então, não dá pra fazer, assim, o cara ver, é como tu falou, né? Todos nós sabemos, mas é bom recapitular aqui o pessoal. Algumas vezes falar o óbvio faz bem. É o seguinte, os programas de TV, eles são, nos trouxeram, nos instigaram a muita coisa, mas também a gente tem que saber os nossos limites, né, cara? Como eu já vi, por exemplo, Bear Grylls, já que tá falando dele, eu vou atravessar agora esse riacho, mas pensa na tromba d'água, cara. Aí eu pensei, como é que o cara vai passar isso pra uma criança ou pra um idoso? Isso é perigoso, cara, eu acho. Eu acho que, assim, o problema é que ele... Ele só deu três pulos, claro, o cara era do Sars e tal, né, mas o... Cara, aí a gente tem que conhecer os nossos... Eu, de maneira nenhuma, julgo que ele é um charlatão ou nada, porque o currículo do cara é invejável. O currículo do cara é demais, né? Só que, assim, TV é TV. E o problema principal é que, mesmo que bem-intencionado de mostrar a sobrevivência, e mesmo colocando aquele disclaimer, né, aquele aviso inicial falando que, ah, a equipe e tal, cara, um guri de 12 anos, quando ele olhar o cara pulando no rio e atravessando... Vai querer pegar a cola pelo pescoço. E eu sempre me preocupei, sabe, com essa má interpretação desse tipo de situação, né? Então é por isso que eu te perguntei, porque... Talvez muita coisa já aconteceu e nem foi noticiado, né? É, isso é verdade. Nem sabe o porquê que aconteceu. Mas a ideia é, tudo que a gente fizer, cara... A gente tava conversando hoje também com o Nilo lá, na live, um pouco sobre esse assunto. A gente tem que... Eu sou muito do passo a passo, né? A gente tem que ir por passo a passo, né? Por degrau. Tem que ir por degrau. Legal isso aí. Ó, alguém que tá ouvindo a gente agora, nunca fez nada dessa área. Ele já acampou num camping, ou já fez uma trilha. Qual é o primeiríssimo passo pra ele entrar nesse mundo do Bushcraft? Pra entrar no mundo do Bushcraft, tá. A gente tem algumas referências no Brasil, né, cara? Você? Não, no mundo. No mundo. Existem alguns nomes mundialmente, né? Esse termo, na verdade, Bushcraft, ele se originou com Richard Graves, que foi na Irlanda, né? E daí depois, Morse Corrênsky, Ray Mears, Dave Canterbury, né? Que talvez seja até como ele ouviu falar. E aqui no Brasil, na verdade, quem iniciou falar o termo foi o Tony Olo, né? Como a gente sabe, há uns 12 anos atrás. Então, eu indicaria o seguinte, cara. Primeiro, entender o que é o Bushcraft, né? Entender realmente com referências como, por exemplo, um Tony Olo da vida. Se você perguntar pro Tony Olo, pro Simon, enfim, tem várias pessoas que a gente pode... Eu tenho medo até de esquecer alguém, né? Mas enfim. Esquece de citar o cara. Mas as referências são muitas no Brasil. Mas eu acho que o legal é o cara entender a filosofia pra depois começar a fazer a prática também. E assim, ó, pegar, por exemplo, indicações realmente. Quem que são as referências hoje no Brasil? Não referências de ó, celebridade, não. Quem são as pessoas que estudaram, que estão praticando há tempo, que tem base pra poder falar? Porque, às vezes, o João começou ontem. Aí, daqui a três dias, o cara quer começar também e vai pegar base com o João, que não pegou base com ninguém, às vezes. Aí fica enfraquecido, né? E daí ele acha que é sobrevivência. Ou seja, primeiro, é bom entender. Hoje já existem algumas vivências, cara. E eu hoje dou a vivência Bushcraft Day e Bushcraft Weekend, que é de um e dois dias, que é justamente pra introdução ao Bushcraft. Só pra entender o que você faz nessa vivência. Tá. Nessa vivência aí, eu... Ali, a gente... Primeira coisa. Porque, às vezes, o cara... E já chegou, né? O aluno, assim, vibrante ali, né? Cara, já começa a olhar pro lado o que vai ter, o que vai ter. Aí, eu começo a explicar o termo. Aí, o cara... Ah, eu pensei que nós íamos comer uns tapurus, uns corozinhos. Já quer emoção direta. O cara já achou que ele ia virar o Rambo ali, o negócio. Entendeu agora? Entendi. Ah, não. Então, eu posso continuar. Então, aí eu continuo, né? Então, a primeira coisa de tudo, eu comento, né? Explico a diferença dos termos. Que é o que a gente falou hoje. É a primeira coisa que eu faço. Sim. Pra não ter conclusão, né? Peraí, já deixa eu te explicar o que é isso aqui, né? Porque é a introdução dele, né? Aí, eu falo dos pioneiros e tal. E daí, a gente já começa, então, com as oficinas, né? Ferramentas de corte. Eu falo sobre ferramentas de corte. Use manutenção de lâminas, né? Antes de tudo, eu falo de lâminas. Porque não adianta eu dar uma instrução de abrigo. E depois a de lâminas. E o cara vai fazer o abrigo sem ter a instrução de lâminas. Primeira coisa... Primeira vez que ele vai usar o facão, ou a faca que ele pegou, vai ser naquela vivência justamente que ele está se introduzindo. Ou seja... E é perigoso, né? É perigoso. Então, primeiro, a gente faz umas práticas com as lâminas, né? Lâmina, serra e machado. Aí, depois, eu vou para os abrigos. Demonstro alguns abrigos com tarpe. Porque não dá para a gente demonstrar com abrigos de... De mata, né? É. Voltado, por exemplo, para sobrevivência. Não que a gente não possa fazer. Porém, aí é que está. Se é uma introdução, é melhor eu dizer para ele que é melhor ele fazer... Comprar uma tarpe, né? E umas cordinhas, uns speckzinhos. E ele chegar lá e fazer sempre um abrigo. Por exemplo, eu vou fazer um acampamento, alguma coisa. Eu faço um abrigo, né? De tarpe, do que o cara sair com o facão, o facão useando, né? E querer fazer abrigo natural. Roberto, eu acho muito legal você falar isso. Porque eu sempre disse isso para muita gente. Eu via, na época que o Bushcraft deu um boom mesmo, né? Foi em 2013, 2014, eu acho. Quando só surgiu um monte de canais. Cara, eu ficava apavorado. Tinha caras que chegavam no lugar, faziam uma cama do mato. Caraca, o cara derrubava um monte de árvore para fazer aquilo. Passar uma noite e ir embora. E eu ficava muito... Para mim não é o caminho certo. Porque, pô, você está derrubando árvores ali de cinco anos. Para você fazer um negócio para passar uma noite e ir embora. E eu sempre achei que isso não era sustentável, né? Eu já conheci pessoas de grupos lá de Mato Grosso do Sul e tal. O cara ia acampar num lugar. E aí eles destruíram tanto aquele lugar para fazer pioneirias e construções, etc. Que aí chega uma hora que o lugar não tinha mais o que oferecer. Aí eles iam buscar outro lugar. E é uma forma um pouco não sustentável para quem quer se conectar com a natureza. Eu acho que para praticar, existem várias formas alternativas. Está aí o bambu, cara. Então, aí é que está. Você pode fazer... Não é não dizer que não pode fazer abrigo natural. Mas vai para uma área, então, que tem um bambu. Porque o bambu você pode utilizar tranquilo. Crescimento rápido. Dá para fazer muita coisa com bambu. Ou dá para fazer... Inclusive, no meu canal eu já fiz alguns abrigos só com madeira que eu catei do chão. Um galho do chão. A gente fez um sem usar a faca. Por exemplo, deu agora aqui na nossa região. Nós temos que apresentar. O Nilo está começando a conhecer agora o nosso bioma. Aqui também tem ciclone. Também tem algumas coisinhas. Aqui é o modo hard diferenciado. Aqui é o teu tempero. Deu aquele ciclone bomba. Fui para o mato. Cara, era muita árvore caída. O que eu fiz? Eu fui lá e comecei a fazer vídeo de abrigo. Já estava com madeira que já estava caída. Então, não fui eu cortei. Já estava com... Então, dá para utilizar com o material que já caiu e tal. Aí tranquilo. Agora, se você pode ter um... Eu vou passar o dia aqui. Só que eu vou fazer um telhado. Porque pode ter chuva. Deixar meu material embaixo. Depois eu vou ficar aqui. Vou fazer um cafezinho. E vou ficar aqui embaixo e tal. Por que não fazer com uma tarpezinha? O cara pega uma tarpe. Esticou. Depois pega. Dobra. Leva embora. Não feriu nada. Cara, eu acho que como um dos equipamentos dentro da mochila de preparo do cara, sempre tem que ter uma tarpe. Uma tarpezinha. Para quem não conhece o que é tarpe, né? É uma lona, né? Uma lona, né? Assim como o cara tem uma capa de chuva de emergência ou um poncho. Tem uma capa. Uma tarpe não ocupa muito espaço. Quando eu ainda era estagiário, na época eu ganhava R$300 por mês. E aí eu não tinha grana de jeito nenhum. Eu consegui comprar uma rede de uma marca. Qual era a marca? Campa. Campa. É, comprei uma rede da Campa. A Joy. Eu comprei a Adventure, enrolei ela, fiquei injuriado, vendi e comprei a Joy. Aí eu não tinha nunca grana para uma tarpe. Eu comprei uma lona, acho que era 3x2 e já era. E era realmente a forma como a gente trabalhava. Chegava no lugar, estendia a lona, botava a rede embaixo. No máximo, realmente pegava algumas coisas caídas para inventar alguma coisinha, para se divertir, né? Porque o objetivo principal era ficar ali. É, o cara tem vontade, né? Era descansar. É. É isso que eu sentia. Minha vida era muito alucinada. Cara, eu vou para o mato, eu vou descansar. O celular não pega, eu vou dormir na minha rede, eu vou ouvir o canto dos bichos, né? Eu acho que muita gente se remete ao mundo dos acampamentos por isso, né? Sim. Porque o ser humano, ele precisa reconectar com o natural, porque senão ele morre, cara. É. Ele morre. A gente vê hoje. Assustador, né? Eu não estou falando besteira. As pessoas estão dentro de casa com problemas psicológicos, né? Eu trabalho nessa área aí. Ou seja, se a gente continuar só vai aumentar. Então a gente precisa reconectar com o natural. O Bushcraft, na verdade, ele é essa reconexão, né? Ele é uma ponte, né? Ele é uma ponte, né? Vou pegar, agora no final de semana não tem nada. Vou pegar minhas coisas, vou pegar minha mochila, meu machado, vou cortar uma lenha lá no mato. Vou fazer um café lá, vou fazer minha comida lá. Eu sinto que as pessoas estão querendo esse negócio. Tu falou uma palavra muito legal ainda um pouco atrás, cara, sobre o rústico. Eu senti isso no nosso projeto No Refúgio. É verdade. A gente criou um sonho perdido, que era esse negócio de viver com mais simplicidade. E a proposta que a gente queria para lá era exatamente essa, levar à simplicidade. Tanto que a gente se colocou à prova em construir com nenhuma ferramenta elétrica. Até porque a energia não chega lá, não tem energia lá, não pega nem celular lá. Foi genial. O máximo que a gente usou, porque também a gente não ia cortar a tora no machado. Não tinha necessidade. A gente vê assim, a experiência... Também porque a gente já estava sem saco. Chegou uma hora que... Mas é como tu falou agora para treinar o Bustycraft, para experienciar aquilo e a experiência. Tu não precisa fazer tudo do zero, cara. Entendeu? Tu não precisa mostrar que cortou na tora. Pô, a gente levou, nossa, acho que sei lá, mais de 50 tora para lá. Sem contar as grandes que são os pilares que só foram... No começo a gente só dava ser ótimo, né? Lembra? Foi, foi, no primeiro projeto. E era o eucalipto assim, né, cara? Então, conforme eu vi que o negócio foi pegando o gosto, eu fui só incrementando coisas rústicas, né? A eliminação era de lampião, as panelas eram de ferro, o fogão, a lenha com chapa, e foi, foi, foi. Então, assim, realmente as pessoas veem... Pô, eu quero aquela... Aquilo me transmite paz, eu quero aquilo. É, eu vejo... Mais do que isso, não só a busca pela paz, mas especialmente os jovens em geral. A maioria da molecada hoje está buscando algum símbolo, algum norte para adquirir uma rusticidade, para o cara se sentir mais homem, mais capaz, e ele não sabe exatamente para onde ir, né? Então, é claro que muitas vezes o cara entra numa pira errada, hoje no Brasil, não só no Bushcraft, como no mundo do tiro, como em todos os lugares. Acho que se você tiver um grupo de carrinho de controle remoto, sempre vai ter o cara que é elitista, o cara que ele fala isso, sempre vai ter, né? Mas, assim, o ponto principal que eu vejo é que é muito fácil você entrar em um grupo e se iludir com uma série de fantasias. Eu acho que o principal é a pessoa entender por que ela faz as suas práticas, seja no mundo do tiro, que nem a gente entra no mundo do tiro, o cara sempre tem uns caras estranhos, né? Sempre vai encontrar caras estranhos, mas o meu objetivo é estar ali para treinar, porque eu gosto de arma, eu me divirto e eu quero defender minha família, ponto. Ah, eu vou entrar no mundo do Bushcraft. Cara, tem muita gente legal, mas também deve ter muita gente ruim. Aí, qual é o seu objetivo? Cara, foca no que é seu, foca em fazer uma coisa que te dá prazer, que vai te levar para um lugar legal e, assim, consequentemente. É isso que eu sinto, sabe? É, não, não. Qualquer situação, principalmente o Bushcraft, para muitos ele é uma saída, não pode ser um estresse, tem que ser a saída do treino. Então, quando a gente fala em reconexão, é simplesmente você pegar, como vocês já fizeram várias vezes, pegar, sair aqui, vamos sair hoje, vamos almoçar ali, vamos para o mato. O cara fazia comida na fogueira. É, é legal demais, né? Cara, só de você fazer isso, você está reconectando com povos que viveram há milhões de anos, não é mil, não é milhares, é há milhões de anos, cara, que faziam a comida na fogueira. O fogo, o fogo para o ser humano, ele foi o, ele era a nossa televisão, ele era ali onde a gente... Era o ponto de união, né? Era o ponto de união. A gente fez um podcast com os escoteiros, né? É, do pessoal do canal Sapes, a gente falava que no escotismo você tem o fogo de conselho, que ele é tão importante. Fogo de conselho. Pois é, porque é o momento onde você reúne com a Al-Qaeda. Nilo, velho. Nilo, o que é isso, cara? Mas, cara, eu queria puxar um negócio legal, vocês, eu posso estar equivocado nisso, mas, se eu não me engano, você é um dos organizadores de um evento de encontro de Bushcrafters, que é o Upur, né? Explica para as pessoas o que é isso e de onde veio essa ideia para a gente. Tá. Bom, o Upur Bushcraft, na verdade, ele surgiu, inclusive, naquela vivência com o Cadu, né? O Cadu é o 01 do Upur, na real. Que legal, olha só. É, só que ele já tinha, eu conversei com ele na época, né? Ele disse, poxa, Cadu, já pensou, cara, a gente poder reunir um dia, né? O pessoal, cara, que eu, aos que eu lembrava na época, né? Pô, reunir o Toniolo, o Simon, o Tiano, o D'Ambroso, o CR Bushcraft aqui de Santa Catarina. Imagina reunir eles aqui, pô, a gente vinha, né? Tudo na mesma fogueira, conversando, trocando informação, trocando... Aí ele disse, não, já foi conversado isso aí uma vez com o Toniolo, mas acabou que a gente não... ficou no banho-maria. Aí eu olhei pra ele, eu disse, banho-maria? Não era pra ver, mano. Aí eu dei uma injetada nele ali e a gente, então, começou a fazer o primeiro Upur. Mas a ideia e a reverência sempre vai ser pra ele, a ideia foi dele. Que legal, cara. Então, eu comentei com ele sem saber que ele já tinha falado, com o Toniolo, por exemplo, pra montar um negócio desse, mas a ideia, ele já tinha uma ideia, né? Já tinha movido a semente, tinha um projeto na cabeça já. Então, Upur significa o quê? Alumiar com fogo. É uma... Que legal! É um dialeto, na língua Kaigang, né? Macro G. Eu nem sei que língua é essa. É indígena. Ah, indígena. Tá, entendi. Alumiar com fogo. Então, nasceu o Upur em 2017, foi a primeira edição, né? Foi em Alto Alegre. Aí, era só pra ser um encontro de algumas pessoas e tal, pra gente começar a pensar em alguma coisa. Mas foi aberto. Não, convida o teu amigo, convida. Daí deu 300 pessoas naquele dia. Caraca! Aí, a gente ficou acampado três dias, né? No local. Muito bacana, cara. Quem foi naquele lugar, quem foi naquele dia lá, cara, saiu de lá, assim, diferente, cara. Você já foi no Upur, né, Nilo? Na segunda. Nilo foi na segunda. Que legal. Que legal, cara. Então, na verdade, é o seguinte, cara. É pra ser... É um evento família, familiar, né, cara? Então, imagina, o cara que nunca tinha visto o Simon na vida, né? Pois é, teve oportunidade. No Facebook, a galera só vê um outro no Facebook e tal, e o Upur deu essa chance da gente se conhecer. Esse ponto de união. E acabou firmando uma clã ali, né, cara? Que legal, cara. Então, a ideia do Upur, agora falando... É, eu ia perguntar o que mais acontece nesse evento aí. O que acontece lá? Além de socializar com outros que praticam também, né? Aí, como acabou virando um evento, né? No segundo, já deu 600 pessoas, já foi aumentando, né? Então, acabou se tornando um micro-evento ali nosso, né? Pô, 600 pessoas não é micro mais, não. Mas a ideia era o quê? Por exemplo, assim, ó. Se, caso, já vem esse pessoal, por que a gente não coloca uns stands com, por exemplo, cuteleiros artesanais, o pessoal do artesanal? Vamos valorizar o pessoal que está trabalhando. Trabalhando com couro, trabalhando com faca, trabalhando, enfim, com material voltado para o artesanal. Então, a primeira edição não tinha nenhuma loja. Só produto artesanal, né? Tinha pessoal de cultura nórdica, tinha pessoal... Olha que legal! Cuteleiros artesanais, tinha... Tinha forja, que o camarada fez a forja lá na hora. E fazia os strikers lá para a tropa, fazia a oficina, que daí tem oficinas também. Então, a gente começou a trazer o pessoal para dar oficina também. Que legal! Lembrando que é um evento sem fins lucrativos. A primeira vez, a segunda vez, que o Nilo foi também, a entrada era 10 pila para ficar 3 dias. Eu não vi ele chegar de Lamborghini aqui, tá? Só para avisar. Foi de Celtinha do Nilo. Mas, cara, eu acho muito legal isso. A gente sempre quis ir no Upor, mas a gente sempre teve receio, né? Porque ao longo da nossa história, a gente passou por situações que geraram muita confusão, né? Eu manejei mal algumas situações. Inclusive, uma vez, eu fiz uma brincadeira super infeliz no grupo de apoiadores, dizendo que ah, eu vou lá no Upor e vou passar com o carro lá. Uma brincadeira. E, cara, esse áudio vazou e fez um regaço. E eu fiquei... Falei, cara, eu não vou mais nesse lugar, apesar de parecer legal, porque vão me esfaquear lá. E a gente ficou muito triste, porque a gente fechou portas para o Bobeira, né? E não só por isso, mas, cara, uma série de situações, né? Mas eu gostaria de ter a chance de participar de um evento como esse. Se hoje o sobrevencialismo disser... É, o Gil tá se convidando. Não, a questão é, eu quero ir, cara. Eu quero conhecer como é. Você acha que seria legal a nossa presença num lugar como esse? Vamos lá. Não. Julio, larga a mão. Larga a mão, vai dar problema, vai queimar meu evento. Vocês são muito treteiros. Sabe o que acontece, cara? Caramba. Não, 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 na boa. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Cara, tava vindo um... Como é que é? Alguns separatistas. Isso tá acontecendo no Teolítico, como acontece no nosso, tá acontecendo no Mundo das Armas, cara. Separatistas. Bom termo, bom termo. É, são separatistas, igual lá do Star Wars lá, né? Cara, os caras estão criando uma... Ele aprende um monte... Ele aprende com os melhores, tá? Contigo, com o Tony Olo, com o Sain, blá, 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 blá. Olha lá, o cara começa a se envolver com o esquema. Opa, tô aprendendo, tô entendendo o negócio, tô entendendo a cultura. Ele começa a criar uns... Né, uma... Umas estigmas na cabeça do cara, tipo... Opa, acho que é assim que funciona. E ele começa a criar uns clãs que começam a levar pro lado dele, é assim que funciona. E aí, acho que é mais ou menos o que aconteceu com a gente, cara. A gente pratica a visão do sobrevivencialismo, que é um leque gigantesco. A gente não faz o que faz no canal pra parecer que nós somos os caras. Não é, cara. Porque a gente pratica o sobrevivência ali, você tem que saber um pouco de tudo, tá? Tem que ser polivalente, né? Pra você saber... Muito de... Eu tinha um ditado muito legal que eu inventei, eu ia me esquecendo. Mas tem que saber um pouco de tudo, cara. Porque a gente sempre se ampara com várias situações na tua vida. Seja num momento que tu achas com uma necessidade, tipo, fazer um próprio ovo. Sei lá, mexer ali numa elétrica da casa. Ou se defender. Ou fazer um fogo primitivo. Então a gente abraça tudo. E as pessoas entenderam. Porque as pessoas que nos confrontaram foi que Bushcraft é o verdadeiro sobrevivencialismo. É, teve bastante gente que veio nos atacar dessa forma. Cara, a gente sempre colocou que o Bushcraft, cara, é um segmento, uma das vertentes do sobrevivencialismo. É, tá ali. É um lixo de relação semelhante. É o que a gente falou. Chega uma hora que há uma ligação. É, mas eu sinceramente acho, Anderson, que nem precisa dar muitos rodeios nisso. É natural que a gente vai causar problema. Até porque o sobrevivencialismo é grande. E tem pessoas que interpretam isso de forma errada. Não porque o cara tem inveja nem nada. Algumas vezes o cara acha que a gente é mercenário, que a gente é babaca. Algumas vezes o que eu falo pode soar de forma estranha pra uma pessoa. E eu não sou um cara muito simpático. Eu sei disso. A outra, eu tenho uma visão um pouco simpática. Por isso que eu entrei na tua vida, porque eu sou simpático. O Anderson, ele pode falar, porque eu vou te falar, cara, o Anderson tem um feitiço anti-reito. Eu sou o que sorri com vontade de matar. Cara, ele fala e ninguém odeia ele. Todo mundo me odeia. Não, eu sou um cara que eu fico chateado e eu fico queimado, cara. Mas o Júlio, né, é macaco velho, tá nessa parada mais tempo que eu. Segura a minha onda, porque eu quero... E eu não sou bom de bater boca, não, cara. É, a gente... Eu sou o tipo do cara assim, ó. Se eu já não sei muito o que falar, eu já chamo de filha da puta, acabou. Entendeu? Ah, já vou direto pra voadeira. Entendeu? Cara, é... É, então eu prefiro ficar quieto. Então eu prefiro ficar quieto. Algumas vezes, isso é melhor. Eu sempre fui tentar fazer diplomacia com quem não quer diplomatizar comigo. E dá errado, né? Mas enfim, vamos voltar ao ponto principal. Você acha hoje que, dada esse histórico que nós temos ao longo dessa jornada, você acha que existe espaço pra gente ir lá e documentar um upor com vocês? Tá. Olha só, uma concepção que quem me conhece, quem me conhece sabe. Quem anda comigo sabe, né? Eu sou o cara que eu sou contra a treta. Uhum. É difícil você me ver em alguma situação de treta por algum ou não, né? Eu sou daquilo seguinte, ó. Não gosto desse cara, não preciso assistir ele. Acabou. Mas não preciso falar dele. Entendeu? Mas enfim, vamos lá. Houve algumas coisas, né? Que me passaram só por cima, porque pra mim eu não deixo entrar dentro do meu fluxo, né? Então, que ficaram, claro, com o pessoal sobrevincialista e tal. Mas, eu do Rupur, né? Por exemplo, quem tá hoje no evento, hoje, na parte de organização. Então, tá eu, tá o Tony Olo, Simon, Jonathan, e o Carcarabos Craft, que é o do Feroz ali, do Vaguinho, né? Uhum. Cara, se perguntar pra todos nós, a gente não vê problema, porque a gente não tem... Eu tenho intriga contigo? Não. Tem intriga? Não. Ou seja, na verdade, quando foi cogitado, eu entendo um pouco o lado de lá, naturalmente. Os caras meio que falaram do Rupur, não, peraí, vamos defender. Sim. Eles vieram como defensores. Estão certos em fazer isso. Porque às vezes também, sem saber direito, mas vieram como defensores. Esse é muito ruído, né, cara? Como se fosse, estão falando sobrevincialismo, ô, peraí, rapaziada. Com certeza. Não, mas deixa eu terminar. Então, é o seguinte, porque eu não respondi o Julinho. Mas, então, na minha concepção, é o seguinte, cara. Eu gostaria, em nome, inclusive, do Bushcraft, a gente tem muito que somar um com o outro. Ou seja, foi feito algumas divisões, né? Existe divisão de termo, moçada. Existe divisão de termo, mas a gente não precisa ser dividido. O pessoal do sobrevincialismo pra cá, o pessoal da sobrevivência pra cá, o Bushcraft pra cá, entendeu? ou do não sei quem pra lá, eu acho que não é necessário, porque uma coisa liga a outra. Sempre vai chegar uma hora que a gente vai estar ligado de alguma coisa, né? Então, um sempre tem a colaborar com o outro e tal. Ou seja, se, se na visão, a ideia é somar, não vejo problema nenhum, cara. Legal. Só aproveitando... Seja quem for, entrar lá dentro. É o que eu falei hoje pro Nilo, né? A gente estava falando de um nome que eu não vou citar, mas também não interessa, não interessa, mas assim, ah, mas o cara vai pra não sei o que, vai pro Rupur pra não sei o que. Como vai pro Rupur pra não sei o que? Primeiro que o Rupur não é público, o Rupur é privado. e como é uma... Cara, a gente luta o ano todo pra fazer um evento pra família, principalmente. Sim, é um evento, é uma confraternização, pelo que eu vejo. O camarada do mato vai, mas ele leva a esposa e a filha de três meses. Sim, que tá brincando lá. Até ontem na live, né? Acabamos fazendo a inscrição, ou seja, cara, o evento, ele não vai ser alterado por uma, duas pessoas, simplesmente. Legal. Simplesmente, com licença, sai do evento, só vai ficar quem tem o mesmo pensamento, porque o pensamento não é... Cara, a gente nos últimos anos, cara... Eu tô com 40 anos, eu não tenho mais tempo pra isso. Ninguém mais tem, De novo, eu sou o mais velho nessa mesa. Vamos lá. Tá com 53? 53? Vou fazer 40. Até tu, cara? Se não tinha treta, agora tem. Tem uma faca na cintura? Cara, o que eu ia falar que eu até perdi o rumo da prosa. Cara, a gente, aqui no Sobrevidencialismo, cara, eu quero ver que tu pegue os últimos vídeos desses, só esse ano. Se a gente ameaçou alguém pro tabelo, falou mal, ou a gente fez uma postagem direcionada, cara, não tem. Isso são tudo coisas de bastidores que acontecem. É. É uma palavra mal colocada, uma brincadeira infeliz que o Júlio fez, por exemplo, que não era direcionada ao Rupur. Alguns indivíduos que já nos atingiram diretamente, só deixa, cara, deixa eu. Fala, amiguinho. Ele quer falar. Entendesse? Mas, cara, a gente sempre pensa em somar, Humberto. Sempre, 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 sempre. Cara, a gente, o Nilo, o cara da lida tá de prova, o Nilo, desde quando conheceu a gente pessoalmente, o Nilo tem consultorias o tempo inteiro de ideia, de equipamento, de produção. Cara, a gente nunca negou, já conhecei com o Diego Collecto, o cara lá do EDC, o Gilson, lá do R. Cara, um monte de conteúdo, que a gente troca ideia. O Cavalini mesmo, cara, a gente ajuda e é ajudado. O Cavalini já ajudou tanto o Sobrevencialismo, tanto no canal, quanto na nossa loja. É. Né? Somos amigos pessoais, assim. E realmente é uma coisa que, é aquela coisa, se deixar fluir, tu leva pro negativismo. Né? Então, realmente, assim, ó, como tu falou, sai. Deixa eu continuar a minha estrada. Eu acho o seguinte, cara, eu acho o seguinte, é, se caso ocorreu alguma coisa, pô, é, sempre é o momento da gente pedir perdão pro outro, ó, a gente viu que realmente que aconteceu. Como eu digo, é, ao longo dessa trajetória, muita gente acaba guardando ressentimento. Cara, nós somos pessoas que estamos há, quase de uma década nessa trajetória, né? Mudamos muito, né? Então, eu digo, eu até ia falar, eu deixo o convite aberto aqui, todo mundo é bem-vindo nessa mesa pra conversar conosco. Em nenhum momento eu vou dizer não pra alguém. Porque o meu interesse não é prejudicar ninguém, não é fechar o diálogo, né? E se eu dei a entender isso, acho que foi bastante equivocado, ou eu estava inflamado de forma negativa. E, e é muito legal ter, você aqui hoje, porque é como eu estou dizendo, independente de você, é, é, gostar de treta ou não, você faz parte de um mundo que, que está dentro dessa cultura. E é muito legal ver que você pensa dessa forma. Mas falando em amiguinhos, vamos, temos que aqui falar pra quem chegou aí depois do nosso anúncio, que hoje, tá, tem que falar de novo, quem está ajudando o Sobrevência Alísio com as Doações via Pix, está ajudando um outro canal. Exatamente. E o do, do, do Sobrecast de hoje é o canal do Manifaco, tá? Moleque escoteiro, esforçado, faz um baita trabalho, eu acho, eu acho que é desbravador. Ele é desbravador, perdão, perdão, Nilo, quase me jogou uma pedra. Olha lá, falando em treta, falando em treta. Tá, perdão, ele é um desbravador, tá, e faz um trabalho excelente, na internet, também no YouTube, já há um tempão, acho que deve estar uns 6, 7 anos. Então, e de quebra, você vai levar aí, vamos escolher alguém, pra, ó, levar esse kit aqui, tá, camiseta, café, grão, não, é já em pó, e a canequinha do café búfalo aí, tá bom? Nada sai de graça aí, a gente, alguém tem que, não dá pra apresentar todo mundo, mas alguém vai ser escolhido, tá certo? Assim como não dá pra gente, ajudar todo mundo no YouTube, a gente tem que escolher um, então um vai levar também o presente, certo? Então, quem estiver animado em levar um café, de qualidade, tá aí, Pix. Vamos voltar pra um papo, que eu acho bem legal. Vamos voltar pra uma Shecraft sobrevivência, Deixa eu terminar isso ali. Isso, vamos lá. Chega treta. Eu acho que, chegou o momento, eu acho da gente, é, é, deixar as diferenças, e a gente tentar melhorar isso aí, né? Na verdade, o meu, o meu, a minha ideia, o meu coração, pra quem, tá me ouvindo aí, e me conhece, sabe, que sempre foi, é, de tentar unir, não, né, é, eu pegar e, não, pô, a gente pode, é, quem sabe, tem várias coisas que a gente poderia, várias, Humberto, sabe o que eu queria? O RuPur, cara, por exemplo, tu tá fazendo lá, workshops, oficinas e tal, cara, eu queria que o sobrevivência fosse lá no RuPur, pra fazer o que fez já, por exemplo, na Adventure Fair, em 2017, cara, pra documentar esse pessoal, que foi levar, que foi levar a visão, que que é o sobrevivencialismo, porque, é, é, levar o que a gente, é, tenta, é, propagar, cara, de repente um cara lá que é, Buncher Craft, cara, que legal, a visão dos caras, mais do que isso, eu quero pensar assim, eu quero viver assim, adicionado a minha técnica, a minha conexão com a natureza, é isso, cara, não é, cara, a gente só, a gente só tem agregar junto, mas mais do que isso, hoje nós temos esse, cara, artesãos incríveis, no país, e que se a gente fosse num evento, como a gente poderia documentar a existência desses caras, né, na verdade, legal é isso, isso, trazer inclusive pro mundo de vocês, e mostrar também, por exemplo, o que que tá hoje lá dentro do Buncher Craft, por exemplo, esse pessoal, os artesãos, que a gente deve, pô, eu tenho facas, cara, que, meu Deus do céu, cara, nem se compara com uma, né, esse ano vai ter, vai ter algumas lojas também, né, no ano, na última edição, perdão, já teve uma loja outra ali, porque também é o seguinte, se eu falo que o Buncher Craft é uma mistura do velho com o novo, e eu só levo o artesanal, né, eu digo assim, os produtos mais antigos, mas eu, por exemplo, eu vou pra minha, eu utilizo, por exemplo, a faca mora, baita faca, é uma baita faca, é um clássico do Buncher Craft, ele é um clássico no mundo do Buncher Craft, né, então, por que não ter também no evento, então, por exemplo, vai ter algumas lojas, claro, né, legal, cara, já tem data, 16 a 18 de julho, olha, a gente tava falando, mas eu não sabia que já tava marcado, isso aí é uma coisa legal de tu falar, porque, cara, não tem como tu continuar um trabalho, então aqui tu que faz conteúdo, que faz, né, curso, aliás, Humberto, Humberto, tem um curso muito legal, Humberto, eu queria que tu falasse do teu curso, que é online de Buncher Craft, né, vamos deixar esse espaço pra tu falar desse teu curso aí, como o cara, como ele funciona, onde o cara encontra, tá, fica à vontade aí, depois continua a nossa conversa aqui. Fala agora? Pode ser, eu queria puxar um outro ponto, mas antes disso, vamos lá, não posso sair de casa, moro longe, ou não tô num momento da minha vida, onde eu possa ir pra uma vivência presencial, o seu curso online, ele me fornece uma base boa, pra que eu possa ao menos entender o básico, e já começar a entrar nesse mundo? Beleza. O, ah, ah, teste. Ele não quer falhar agora, ele quer... Não, não é, porque eu cheguei mais perto. Vou falar do meu curso, não pode falhar o microfone. Olha o que está cantando o mundo lá, o que é isso, eu estou falando sacanagem, Gustavo. Olha só, na verdade, a ideia desse curso, inclusive, ele foi feito juntamente com uma plataforma, chamada Pílula Verde, que ele já tem cursos online, fitoterapia indígena, agrofloresta, abelha sem ferrão, montar para a natureza, né? Então, eles me procuraram, na verdade, o Renato, que é do Pílula Verde, ele fez uma vivência comigo, e ele disse, cara, por que a gente não filma isso, né? Não tem como fazer uma... a gente filmar as oficinas, e montar um curso, né? Online, para que as pessoas que não podem vir na vivência, consigam ser alcançadas. Então, o que a gente fez? A gente adaptou, né? Justamente para isso. É a mesma coisa do Bushcraft Weekend, tem algumas coisas a mais, quase 70 videoaulas, porém, que competem a introdução ao Bushcraft, né? Então, vai ter ali, o que a gente fala sobre os termos, vai ter ali a parte de lâminas, então, todas as técnicas que a gente utiliza, com machado, com serrinha, com lâmina, facão, abrigos improvisados e naturais, a gente conversa sobre os abrigos, escolha do local, aquele negócio todo, isso, aí, tem a parte do fogo, da água, Da água e fogo, né? Na verdade, a água, principalmente a parte de filtragem, né? O que que hoje existe no mercado, e o que que você pode fazer improvisado também, que legal. para praticar, né? Diferente da sobrevivência, para praticar, daí a parte de fogo também, desde a estrutura da fogueira, até o fogo com arco e broca. Então é um curso grande. Caramba. Tem corda com fibras vegetais, tem a parte de, alguma coisa de comida mateira, pão de caçador. É o básico do Boshu Cresto, está compilado nesse curso. Que legal, cara. Quase 70 aulas, 70 vídeos. É bastante coisa. E a produção, foi feita uma produção, o Nilo tem o curso lá, está vendo, né? A propósito, a gente recebeu o acesso e não conseguiu ver ainda, mas queremos conferir em breve. É alto nível. Obrigado aí, por mandar para a gente o curso aí, cara. Só não conseguimos o nosso tempo de ver. Não, eu imagino, eu imagino. Mas assim, foi um trabalho sensacional, né? Tinha editor de áudio, editor de vídeo, foi um negócio. Caramba. Uma produtora mesmo. Eu posso fazer um parecer aqui? É uma pergunta e meio que uma colocação ao mesmo tempo, tá? Você é um cara que pratica artes primitivas, vamos dizer assim, que é o Boshu Cresto, essa vivência, essa conexão com a natureza e sobrevivência. Tem gente que está vendo, assim, porra, essa parada é raiz. É raiz, não usa nada, tá? Estalo dentro, tem fogo ali na pedra, mas hoje tu está vendendo um curso online de Boshu Cresto, já fosse para o comercial. Acontece isso com a gente. Certo. Acho que a gente não é raiz porque a gente pede doação, não sei o que, é fácil sobrevivência de perder dinheiro. Não tem laço, total. Entendeu? Não estou falando, não é treta, Nem banco de raiz. Deixa a treta para lá. Agora vamos falar assim, tu está vendendo a tua arte, todo mundo tem que vender uma coisa, ninguém sobrevive de ar, cara. Tu é criticado por isso também, assim como a gente é criticado que a gente está vendendo, a gente está sempre pedindo, no nosso caso, é pedir uma colaboração sempre, por quê? A gente vive disso. Eu sei. Como é que tu vai passar a tua arte adiante se tu não abrir mão, abdicar de outro tipo de, para ganhar dinheiro, outro tipo de fonte financeira? Tu vai vender o que tu sabe. Todo mundo vende o que sabe, não é? O cara faz faca, vende a faca. O cara sabe vender sobrevivência no perrengue, vai vender aquilo, entendeu? Então, tem algum problema com isso? O cara é tipo, poxa, o Humberto já não é mais raiz porque já está vendendo curso online, está vendendo faca, está vendendo camiseta, está vendendo, alguém tem que vender uma coisa. Teve um grupo no Facebook, um camarada botou, pô, já tem até curso online de mateira, né? Ao tomar, eu não falei nada. A tropa veio, atende os teus defensores, também. Não, mas a ideia é o quê? Vamos lá. Qual que é o objetivo do curso online, para o cara entender realmente por que esse curso online, né? O curso online, hoje, no mundo contemporâneo, a gente conversou antes, aonde que eu encontro o cara? Na internet. Sim. Não vou encontrar ele no sítio, vou encontrar ele na internet, né? Então, é a forma de dizer assim, ei, aqui, ó, tem umas práticas que tu pode fazer lá fora que pode te reconectar com a natureza, né? Ou seja, a ideia é o quê? Não é você ser um mateiro online, Mas eu vou te dizer, cara, esse nosso mundo, ele é muito paradoxal, né? Se você, não, agora vamos lá. Não, olha só, você fala, olha só que loucura, você ensina a fazer fogo, que é uma coisa altamente primitiva, num dos meios mais tecnológicos que existem, que é a internet. Então, é muito paradoxal, né? Eu acho isso muito legal. Mas olha que legal que foi, cara, levar uma técnica, pelo menos ensinar como, o que tem que fazer, o que tem que pegar através da internet. Existe o mito de que o cara que é mateiro, ele sabe, mas alguém tem que te ensinar, pô, né? Você tem que ter uma didática. Não, aí tem uma origem. Não, não, todos nós, todos nós, todos, todos que estão aqui, todos que estão aqui, todos que estão assistindo, viram, entraram no YouTube para procurar alguma, pesquisar alguma coisa. Com certeza. Sobre alguma coisa. E viram o vídeo, pegaram a base, tu pegou o vídeo, por exemplo, para arrumar ali, teve uma base. Ou seja, tu vai pegar uma base, como é que eu faço fogo primitivo? Acha que os caras nunca procuraram isso na internet? Para, né? É na internet que está em relação. Só que eu sempre falo... Então, o vídeo, na verdade, só que ali é o seguinte, dentro do curso, ele faz o quê? Ele traz o passo a passo agora. É, o mal do YouTube, eu sempre digo isso, inclusive a gente já falou em podcast, é que ele é muito volátil. Até o sistema de notificação, mesmo o cara botando o sininho ali, algumas vezes ele não te recebe. Então, ele não segue uma progressão didática. Se você faz um vídeo, por exemplo, de como selecionar lenha, depois como selecionar isca, muitas vezes o cara não viu da isca, ele já pula para o vídeo onde está fazendo fogo, ele já não entende mais nada. O cara está filmando aqui, e a câmera é só uma câmera. No curso, foi justamente feito isso. Quando eu fazia alguma atividade que necessitava... Ali do foco. O foco estava só ali. Então, foi muito estudado isso aí. Que legal. Agora, precisa que esteja bem perto, para o cara ver realmente o que eu estou fazendo aqui por trás. Então, é para te dar uma base teórica, propriamente dita, de toda essa prática. Exatamente. E demonstrativa ao mesmo tempo. Isso. Daí você está te dando ali, por exemplo, já que a gente fala bastante no fogo primitivo, por exemplo, cara, para mim, eu peguei muito bizu com muita gente. Para mim, começar tipo assim, estou começando a entender. Então, o que eu passo ali, na verdade, é o seguinte, todos os vícios que tinha, tudo que eu errava, não está ali. Só está os bizus máximos ali que eu peguei, cara. Sim. O fruto da tua aprendizagem por muitos anos. A coisa mais importante para mim, e eu vejo, que, por exemplo, numa vivência dessa que a gente faz, eu creio que deve ter alguém aí também que está aí no chat que já fez alguma vivência, que é o seguinte, a cereja do bolo na vivência é o fogo. É o mais recompensador, né? Porque o cara só vê aquilo na Discover. Então, quando ele vê que ele fez o fogo, aquilo para ele é o... É o ápice. Sabe o que é isso? É o que o homem primitivo sentiu, cara. Nessa hora, eu estou reconectando com o mundo natural também. Porque, caraca, eu fiz o fogo, cara. Do nada. É que o fogo hoje para a gente virou banal, porque você liga ali, gira o negócio, uma máquina, aperta, acendeu. Mas para a época do homem, quando ele descobriu o fogo, cara, ele se aqueceu, ele secou o molhado, ele cozinhou a comida, ele se defendeu porque ele espantou o animal que queria comer ele. Então, o fogo, se a gente hoje for parar para pensar o significado do fogo hoje, caramba, por que a gente preza tanta coisa que já foi tão grandiosa para a humanidade porque é tão simples hoje, cara? É verdade. É verdade. Mas eu queria pontuar uma coisa interessante aí. A gente falou bastante do curso, das práticas. Existe um kit inicial para um bushcrafter? Quais são os equipamentos básicos de quem é um bushcrafter que gosta da área, que pratica essa concepção? Veja, por exemplo, você tem uma caneca diferenciada, falou da faca mora. Existe assim, entre aspas, um kit básico? Desde a vestimenta até os equipamentos que ele precisa. Porque eu já vi, por exemplo, o Tony Olo usando até roupas de couro que ele mesmo fez. Até onde vai isso? E qual é o kit básico? O bushcraft, ele é assim, é um termo macro, cara, porque assim como tem o Tony Olo utilizando roupa que ele fez, que a gente traz muito isso do faça você mesmo, o Dai, faça você mesmo, eu posso estar utilizando uma roupa moderna e praticando uma outra coisa que não... Então, o conceito assim, vamos lá, do que deveria ter, cara, começa com o básico, né? O que é o básico? Pô, uma tarpezinha, por exemplo, para o cara que quando vai ter esse material ali para ele ficar, a mochilinha, cara, é pouca coisa, uma lâmina, uma tarpe, uma mochila, é, um material de fogo ali, uma pederneira, um... Mas... E o materialzinho de cozinha, porque geralmente o cara vai tomar um cafezinho e tal, ou seja, começa tranquilo, não quer dizer que o cara tem que ter uma cú, que você tem que ter uma faca mora, não, isso é... Aos poucos você vai conhecendo, vai sobrando dinheirinho, você vai comprando... É porque tem muita gente que pensa assim, ah, eu preciso ter aquele set perfeito para começar, Isso em todos, né? Eu acho que... Toda a área, no ciclismo, no tiro... Mas, Humberto, mas não esquecendo da segurança também, né? O cara não precisa ir só com isso para o mato. Não. Leva ali no fundo da mochila, né? Sempre um equipamento, uma comida extra, uma roupa extra. É o que a gente falou, né? E o que a gente falou ontem também, né? Lá no Nilo, às vezes o camarada ele compra um kit de sobrevivência, não, mas peraí, eu me lembro que lá no podcast lá, os caras falaram que sempre a gente tem que ir com kit de sobrevivência. Vou lá na loja comprar. Aí o cara vai lá na loja e disse, não, vamos que está tranquilo, rapaziada. Estou com kit aqui, vamos embora. Mas o cara nem sabe o que está ali dentro do pote. Ele não abriu, nunca abriu e ele não sabe nem o que está lá dentro. Imagina utilizar. Sabe o que? Imagina, mas tem linha de pesca, tem anzol, já pega o peixe. Pera lá, vamos por partes. Entre ter linha e anzol e pegar um peixe tem um bom caminho. É o que a gente falou ontem bastante sobre isso aí também, que é o seguinte, cara, existe um triângulo. Eu acho que se for até no ciclismo, qualquer situação dessas, a gente tem um triângulo, que é equipamento, primeira coisa, então eu tenho meu equipamento. Dois, conhecimento, então eu tenho meu equipamento e agora eu sei, estou começando a aprender a utilizar ele, meu kit de sobrevivência, por exemplo. Estou pegando conhecimento, estão passando, ah, tá, é para isso, ah, isso aqui é uma pederneira, ah, tá, estou pegando conhecimento. então equipamento, conhecimento e habilidades é o final. Só que para mim chegar em habilidades, cara, eu tenho que depois do conhecimento começar a praticar. Prática, 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 para daí ter habilidades. Então, numa situação de sobrevivência, e ontem foi falado sobre isso, cara, saindo um pouco do Buscrapet agora, já que a gente conversou sobre isso, você que trabalha com psicologia, é isso, a gente também tem que sempre lembrar que na situação de sobrevivência, agora puxando um pouquinho para a sobrevivência, já que a gente comentou, a gente não pode esquecer do psicológico, da resiliência, porque é o seguinte, o cara desmorona fácil, não quer dizer que quando eu começar tiver todo encharcado lá, já seis horas da manhã, com fome, cansado, aí já vai mudar um pouquinho todo aquele treino que às vezes eu treinava dentro do apartamento, não estou dizendo para a rapaziada, e ontem eu falei isso também, que o pessoal tem que sair para o mato e passar por essas dificuldades para, claro, a gente tem que criar uma russidade, mas sempre com segurança, seja sobrevivência, seja o Buscrapet, é como eu falei, o equipamento, o cara vai adquirindo aos poucos o que ele puder, não necessário, a vida é uma, cara, praticar o Buscrapet, vamos lá, eu tenho uma vida corrida, mas eu tenho um tempo no sábado, às vezes eu nem vou precisar de uma rede já, certo? Só vou ter um material de fogo, uma canequinha, uma panelinha para fazer uma comidinha ali, uma tarp, está lindo, estou fazendo Buscrapet, estou reconectando como natural, volto para casa, não preciso de tanto equipamento, então, depende do que você quer fazer. Humberto, por exemplo, o próprio treino de fogo primitivo no quintal de casa, já é uma, é uma prática. É prática, não, mas na verdade, isso que o pessoal tem que entender, não necessariamente você precisa estar lá na selva amazônica para fazer o treino, a prática, ela pode ser feita, eu, para mim, chegar, por exemplo, chegou uma época, eu até brinco sempre, que eu treinava todo dia fogo primitivo, o boldril, todo dia eu treinava, todo dia eu chegava meio dia de serviço e treinava o boldril, e fazia uma, duas brasas, uma, duas brasas, a minha mulher saia me dando panelada por causa da, da fumaça na roupa, e eu não via a roupa que ela tinha lavado, cara, aí, o pau pegava, mas acabei fazendo isso dentro do apartamento, infelizmente, hoje eu estou morando no apartamento, antes eu morava em uma chácara, agora estou morando no apartamento, logo quero sair fora, logo, quanto antes, até porque eu nem fico tanto dentro do apartamento, estou sempre fora, mas enfim, mas eu treinava ali, a prática ela está sendo feita, cara, aí quando eu vou para o mato, eu pratico no mato também, ou seja, não interessa se, às vezes o cara está dentro de casa, está no quintal, se eu tenho um quintal, meu Deus, cara, que excelente, eu pego o meu filho, boto uma barraquinha ali, faço uma fogueirinha, hoje a comida é lá fora no quintal, né, não precisa ser na selva amazônica, é isso que o pessoal tem que entender. É verdade, como eu falo de manhã, só de tu fazer isso, cara, tu pegar o teu filho, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, meu filho, pego o meu filho, vamos fazer uma comidinha lá fora hoje, faz comidinha, o piazinho já fica ali, né, eu vou além, Humberto, eu acho que mais do que isso, essa conexão com a natureza, ela pode ser feita em momentos muito simples, minha filha quando acorda, ela vem andando pelo pátio, e vem me chamar aqui, né, quando eu pego ela, o que eu faço? Eu vou ali no pé de acerola, para ela pegar a acerola e comer direto do pé, aí ela anda descalça pelo quintal, pisando na terra, ela vem aqui agora, começou a dar ração para os peixes, então, são coisas simplistas, mas que a colocam em contato com o que existe no mundo. É, eu gosto de ser aos poucos, não precisa ser 8 ou 80, não, se tu vai fazer uma trilhazinha, hoje eu vou fazer uma trilha de tal lugar, vou montar uma cobertura lá, como tu fala, vou fazer uma comidinha, vou olhar a natureza, tirar umas fotos, vou para casa, cara, já praticou alguma coisa, pô, ele caminhou, ele subiu uma montanha, é passo, é passo, é degrau, exercício, ele fez uma comida de um jeito diferente, mais simples, tem gente que está dentro do Buscraft e só faz comida, não sabe fazer fogo, também não está nem aí, ele precisa saber? Não, ele faz o que ele quer, ele achou um ponto que ele se identifica, aí é que a gente falou sobre regra, não é a regra, a melhor parte está com ele, o Tachi está sempre cheio de carne, o cara achou o lugar certo, tripézinho, o Tachi ali, a fogueira, olha aí, a campanha ali, passa na beira do rio, mas vai falar que a melhor parte do refúgio não era a comida, imagina não ter que construir o refúgio, para ti eu sei que era, comia para caramba, e agora vai ficar melhor, com a isso gay, né? Oh, agora vai ficar filé, a propósito, fica um convite, o dia que você quiser conhecer o refúgio, está mais do que o convidado, vá, na verdade, se você quiser, estou estressado, cara, a gente dá a chave do refúgio, o livro já fez isso, brilha, nós colocamos um amigo nosso, o cara estava estressadaço, o cara era advogado, lá de Brasília, estava estourado, ele veio para cá, foi eu, o Júlio, o Tiago, levamos uma carne, levamos um uísque, lá, bebemos, fizemos uma roda, tem aquela fogueirinha lá e tal, agora nós vamos embora, e vamos te deixar ir, o cara só veio às 5 da tarde do outro dia, o cara veio renovado, ele ficou sozinho lá, fez a comida dele, bebeu água lá do rio, parada, parada, cara, então assim, te ofereço o refúgio, realmente se refugiar, no final de semana, a gente diz onde é que é o local, o lugar é excelente, e tu fica lá, cara, tem fogão, tem lugar para dormir, tem dois mezaninos, isso faz parte também do Buscraft, só de eu sair, é isso que a gente tem que entender, não existe uma regra, tem muita competição também, como é que é a BNT, como é que é? A BNT ainda não se entendeu, tem um ISO, não existe uma, mas eu vejo o Humberto, você está reconectando, você está fazendo alguma coisa, envolvendo o Buscraft, mas é a competição, é aquela competição instigada pelas mídias sociais mesmo, do cara sempre querer fazer o mais, o mais, o mais, sim, ah não, você só pode fazer isso, senão você não é raiz, a gente até fez uma live, acho que foi com o Nilo que eu fiz essa live, onde a gente estava falando sobre, eu acho que sim Nilo, onde a gente falou de abolir a ideia de raiz e Nutella, eu acho que foi, a gente brinca ainda com isso, a gente brinca porque é o ass, ficou fácil, ficou fácil de falar o que é um que é outro, mas isso que o Júlio está falando, deixa eu só inteirar, por exemplo, no nosso vídeo aqui do tanque das tilapias, por exemplo, que a gente foi, ah, vamos passar uma forma sustentável de criar peixe, cara, teve muitos comentários nos criticando, porque não é sustentável, porque o motor depende da energia elétrica, é assim, como eu falei, é 880 para muitas pessoas hoje em dia, eu sei que é muitas, eu estou exagerando, é uma minoria, é muito pequena, é saco vazio é o que faz barulho, mas, é igual esse negócio do Bushcraft, que vamos falar sobre isso, que eu estou apontando para o Bushcraft, eu estou colocando, porque o nosso convidado hoje é o especialista em Bushcraft, que tu é o cara que vai dizer, não, tu é, cara, tu é o cara, tu é a referência, para nós, você é a referência, com certeza, você não está se proclamando, não, não é, é verdade, não estamos sendo irônico não, é assim, eu quero chegar a um ponto, de montar um curso online, com toda a experiência que ele tem, ainda desde o tempo do exército, cara, tu tem que ter, tu é um expert nisso, eu acredito, sabe, para tu garantir que tu vai passar algum conhecimento para alguém, na boa, isso não pode ser aleatório, então, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou te falar, eu vou te falar uma coisa séria, não, agora é muito sério, ele não veio numa cadeira do mato, ele é Nutella, é Nutella, eu devia ter feito essa, eu devia ter feito essa, botado uns pau, o cipolo, e ó, cara, para tu sentar, para esse podcast, tem que fazer uma cadeira, mas sabe por quê, é assim que muita gente julga, deixa eu ver se o teu cabelo é de milho, é, cara, o que eu digo assim, está vendo hoje, eu acho que isso, cara, é o sobreviver, é a lista de sofá, verdade, sabe, que assim, ah, cara, eles estão lá no mato, mas eles estão, eles levaram a panela, não, tem que fazer uma cuia, uma cuia de madeira, faz parte, o cara sempre vai ter, sempre vai ter, alguém falando alguma coisa, tranquilo, a gente tem que, a gente tem que, nós amamos todos eles, tem que, é, a gente tem que, na verdade, cara, fazer o nosso, né, e, eu sei que é difícil, é um mundo difícil, principalmente para vocês que, é, sobrevivem nesse meio também, é uma batalha, né, não é fácil, mas, hoje você vive exclusivamente, exclusivamente da parte de instrução social, olha só, legal, desde 2012, mas assim, o, o que eu digo é o seguinte, diminuiu um pouco, né, esse negócio de raiz de Nutella, que eu também sou totalmente contra, é muito, cara, é tóxico, né, o cara, virou medidores, né, os caras são os medidores, não, peraí, deixa eu ver, 880, tu é o, né, é que nem o cara diz assim, pô cara, Bushcraft, pô, mas tu não é brasileiro, cara, meu irmão, eu sou patriota, cara, sou da infantaria, agora é o seguinte, por que ter um Bushcraft, ter um Bushcraft, é porque é o seguinte, eu chego lá no Japão, vamos lá, sair do mar, sair do tomato, Bushcraft, ah, o cara já tirou a espada dele, já sai, ah, o cara vai para a Irlanda, fala Bushcraft, o cara sabe o que que é, o cara vai nos Estados Unidos, é um termo só, não dá para se apaixonar pelo termo, não, é só um termo, cara, calma, né, o cara, às vezes é o mesmo cara, brincando aqui, não estou querendo falar para ninguém, mas é o mesmo cara que fala assim, pô cara, Bushcraft em inglês, pô pessoal, valeu pelo vídeo, deixa o seu like, what? My like em inglês também, cara, deixa o seu curtir, então, aperta no botão, sei lá, ou seja, é só um termo, a gente não pode se apaixonar por isso aí, cara. É, eu sinto que hoje existe uma grande confusão, especialmente o povo, até por conta do YouTube, por exemplo, o cara vê muito aqueles vídeos dos filipinos lá, né, construindo os abrigos e tal, ah, aquilo ali é o Bushcraft, o que é aquilo ali? Então, eu vejo que as pessoas pecam na terminologia, né? É, ainda é, porque é um termo novo, é um termo novo, e na verdade, sabe por que que eles fazem, e isso me deu um clique agora aqui, hum, eu esqueci, não, estou brincando, é porque, primeiro, não, é porque é o seguinte, porque tudo é ligado, cara, vai chegar uma hora que o sobrevivencialismo está ligado com o Bushcraft, o Bushcraft com a sobrevivência, ou seja, o que que é isso aí? Sim. Está entendendo? O porquê é tão difícil, porque geralmente a gente vai se ligar em alguma coisa. Mas, Humberto, a gente fala isso aqui, por exemplo, cara, nós temos muito em comum com os jipeiros, nós temos muito em comum com caras da caça esportiva, nós temos muito em comum com os caras de empreiteiras, por quê? Porque todos nós dividimos interesses que são relativamente semelhantes, pô, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, a diferença é que muitos preferem uma competição e não uma cooperação, e eu acho muito legal essas iniciativas que estão sendo feitas hoje, e elas não podem deixar de existir, de como fraternizar. Pelo que eu entendi pela sua explicação, o por mesmo, voltando ao ponto que nós estávamos falando, ele é muito semelhante a um de Amborí, por exemplo, do escotismo, ou seja, onde todo mundo se agrupa, é um encontro, e eu acho que isso é muito importante. Nós falamos até antes da gente começar a nossa live, que essa é uma área que ela vai perder novos membros, porque o hype da sobrevivência, da construção primitiva, que houve no Discovery Channel desde 2013, 2014, que veio com a chegada da prova de tudo, aí veio largados e pelados e tal, ele está diminuindo, e a gente não pode deixar com que só porque as grandes mídias pararam de falar disso, que a gente pare de falar também, porque qual que é o grande mal da maioria das áreas? Isso é uma coisa que eu particularmente me orgulho, o sobrevencialismo, ele não é um canal para sobrevencialistas, ele é um canal para quem quer entrar nesse mundo, nós somos a porta de entrada, que vai falar de tudo um pouquinho, aí quando o cara quer se especializar, ele vai nos conteúdos específicos de cada cara, então nós falamos de uma maneira para a gente, para trazer gente nova. Mas a gente é um canal introdutório, evoluindo. Não, com certeza, mas o que eu estou pontuando... Não entendo que você não quer dividir esse orgulho comigo, vamos brigar agora. Não, mas o que eu estou pontuando... Não, mas eu entendi ali. Mas eu quero... Para o pessoal que está se introduzindo... Não, sabe o que é? O sobrevencialismo começou com o Júlio, porque eu estou há quatro anos, o sobrevencialismo começou em 2011? 2011. Vai fazer dez anos então esse ano, certo? Dez anos vai fazer sobrevencialismo. O sobrevencialismo começou lá com o Júlio dando dicas de como acampar com segurança, ele começou a gostar de armas, foi botando armas no negócio e foi indo, e começou a criar uma visão de vida dentro já do que ele queria passar. Começou a entrar aventuras, construção, barará, barará, barará... Foi expandido, né? Aí acontece, o que eu quero dizer é que é um canal... E a gente não volta para trás. Tipo, a gente já está na piada, já fizemos uma cabana. Cara, não tem como voltar... O cara pode fazer um vídeo ou outro, um remake, um reboot de um vídeo antigo que foi legal, fazendo esse formato, mais qualidade que a gente tem agora, mas a gente tenta não voltar para trás, porque a gente já evoluiu. O Júlio lá que estava na casa da mãe, que ensinou a técnica, virando um homem de família, sendo pai e vai... O sobrevencialismo é quase um blog de evolução. Aí eu decorei que a gente é um canal introdutório, evoluindo. O cara entrou aqui essa semana passada porque ele viu o tanque de peixe. Opa, os caras mandam bem. Tipo, não tentando bem que a gente é o cara dos peixes. Não. A gente manda bem que a gente fez um negócio muito bem explicado. Claro que a gente consultou só canais legais da área. O cara começou a assistir um vídeo lá de espingarda. Aí viu mais um vídeo do Refúgio. Ele começou a entender. Ele vai migrando, né? Então ele entrou lá em cima, ele começa a escalonar para baixo para entender o que esses caras fazem. Começa a entender que tem uma visão. Não é só fazer coisas aleatórias. Mas o ponto principal, Nelson, que eu ia pontuar é o seguinte. É que um nicho que não recebe novos membros morre. Mas onde eu queria chegar, Julio, é que a gente, assim, igual o Humberto. Ah, o cara é o primitivista. Mas se ele não evoluir, não vai definhar? Se tu não fizer um curso para ensinar mais gente? Se tu não vender algo, ou se tu entrar para o mundo online, se tu se negar a evoluir, cara, o teu nicho não evolui. Ah, eu não vou fazer o Rupur porque a luz é de energia elétrica, a água vem na torneira. Não, tem que ser tudo primitivo. Não, tu tem que evoluir, cara. Uma coisa que eu gostaria também de citar é o seguinte, cara. Por exemplo, o Bushcraft lá fora, né? É uma cultura bem diferente, né? Já é bem alastrada. Bem alastrada já. Eu tive a oportunidade de estar lá, né? No Bushcraft Show já. Devido a... Eu fui convidado a escrever na maior revista de Bushcraft sobre eventos do mundo, né? Na Inglaterra. Que legal. E eu fui receber lá, nesse evento, né? Bushcraft Show, né? Que é o maior evento do mundo, né? Do Reino Unido. E lá, eu pude entender um pouco da cultura lá. Em torno de 20 mil pessoas foram no evento, cara. Caramba. O Pura era... Tá entendendo por que eu falo que é um pequeno evento? Sim, sim. Porque, claro, a gente não... Tudo que cresce, pra mim, eu acho meio perigoso. Sim. Tende a ter sempre no meio alguém... Aumenta a complexidade. Né? Então, foi assim, inclusive, por exemplo, com o Airsoft, que o Nilo também participa, né? O Renato, eu queria te lembrar que você não falou. Como é que as pessoas falam no curso? Falaram no curso... Não, mas eu já vou falar. Vou falar. Ah, tá. Vamos lá. Daqui a pouco a gente fala isso aí. Vou falar. Beleza. Então, lá, por exemplo, as pessoas chegam já com o carro apropriado, né? Tipo uma... Um jipão, vai. Um jipão, né? Já põe a lona pra fora, já traz as mesinhas, já sai um casalzinho de pequenininho, cada um casalzinho de pequenininho, cada um com a sua mora no químio de pequenininho, né? Ou seja, é cultura dos caras. A família tá envolvida. A maioria ali vem de cultura nórdica, cultura irlandesa e, enfim, Reino Unido ali, todos os ingleses e tal. Então, já é uma cultura deles lá. Sim. O termo aqui, pra nós, é novo. Então, o pessoal ainda tá perdido na terminologia. Tá amadurecendo mesmo ainda, né? Isso. E o Rupur, ele tá vindo pra quê? Justamente pra isso, cara. Pra... O que é esse Rupur? Pô, eu vou, eu vou lá. Vai, 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 vai tá o nome. Ah, vai tá o nome. Porque a gente começa a divulgar aos poucos quem vai. O cara conhece o cara. Bom, então eu vou lá. Aí chega lá, ele tem mais uma base. É apresentado a base. O que que é o Bushcraft? Lá ele vê o que que é o Bushcraft em si, né? Porque se reúne a tropa toda e... Que legal. Fogueira sempre acesa e... Também diz uma coisa. Onde é que a pessoa se inscreve pra um Rupur, por exemplo? Onde vai ser... Você falou que ia ser dias 14, 15... 16 a 18 de julho. 16 a 18 de julho agora desse ano. Desse ano. Em que cidade? Vai ser aqui em Daial, Santa Catarina, dessa vez, né? Porque o pessoal do Sul aqui é forte, né? Mas a gente sempre fez em São Paulo, né? Geralmente interior de São Paulo. Então tava dificultando a logística pra eles. Então dessa vez a gente pensou em trazer pra cá, até porque a gente teve um apoio legal também ali da prefeitura, dos bombeiros e tal. Então a gente vai fazendo um CTG ali. Bom, eu posso... Não sei como que eu posso passar o link, mas tem, por exemplo... A gente pode deixar na descrição desse vídeo, pra quem for ver offline o vídeo também. Tá. Mas existe alguma forma fácil que a pessoa pode digitar pra encontrar? Tem a página no Facebook, tá, pessoal? A página no Facebook. Rupur Bushcraft. Legal. Rupur, H-U-P-U-R. H-U-P-U-R. Rupur Bushcraft. Aí lá tem os links lá. Todos os detalhes. Isso, tem tudo aí. Legal. E o seu curso, onde é que as pessoas podem encontrar? O meu curso, a gente pode... Eu não sei se dá pra deixar na descrição, porque é mais fácil. Vou deixar na descrição também, sim. É mais fácil do que o... Mas tá no site do Pílula Verde, né? Pílulaverde.com.br. É só procurar o curso de Bushcraft e usar o cupom COSTADES. Aí, ó. Mais fácil possível. É Pílula Verde. É fácil. Anota aí. Já aproveita e anota aí. Pílulaverde.com.br, né? Isso. E daí lá, você pode, quem estiver vendo aí, né? Quem estiver assistindo, é só colocar lá COSTADES. Meu sobrenome, né? COSTADES. Aí tem mais 10% de desconto também, né? Assim como você pode ir lá no iSog agora e botar SV10. E você tem 10% de desconto em qualquer... Mas é no site todo, tá? Não, mas é 10% de desconto. O nosso cupom é pro site todo. Entra no curso do Humberto e vai aprender a fazer carne. Não, agora... 10% de desconto ali e 10% de desconto na carne. Encaixou. E o café também? O café, só se o cara ganhar. O café daqui a pouco. Gente, Thiago, temos aí superchats, participações que são importantes da gente citar. Fique à vontade pra nos dizer. Tá funcionando? Tá. Deve estar com um pouco de eco a voz do Thiago, mas vamos em frente. Vai lá, Thiago. Temos dois superchats aqui. O Edu Kovara, ele falou... Não há necessidade de separatismo. Estamos todos no mesmo barco. Temos muito o que aprender e compartilhar entre nós. É isso aí, mano. Essa é a moral. Que mais? Que legal. Aí o Explorando em Família. Fazer fogo na vivência com o Humberto é inesquecível. Deixa eu falar sobre eles. Fique à vontade, cara. Pessoal, hoje é aniversário do Gustavo. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Explorando em Família, são três crianças, cara. É um canal com três crianças. Olha que massa. É uma pequenininha desse tamanho, cara. Cheguei lá, né? Na casa deles esses dias. Fui lá, comi um porco lá na casa deles lá. Aí, pô, me receberam. Eles compraram o curso. E eles estão fazendo... Eles já viram, acho que pela terceira vez já estão vendo o curso todo. Meu Deus. Eita. São aplicados. Já viram e reviram, né? Eu cheguei lá e tal. Cara, eles já me acompanham. Então, quando eles me viram, não tem quando você vê aquele... A gente sabe o que é isso. Eu via pela visão periférica, né? Eles ali me olhando e tal. É estranho, né? É uma relação estranha. Cara, não tem assim, ó. Quando a criança vem, ó. Essa aqui é a minha bicicleta. Essa aqui é a minha boneca, a menininha, né? Humberto, olha aqui a minha pederneira. O outro, não. E olha a minha. E olha aqui como é que eu estou fazendo fogo. E olha como é que eu aprendi a fazer não sei o que no teu curso. E olha aqui... Que legal, cara. Cara, um trabalho sensacional dos problemas de família. Sem palavras. Roberto, eu vou te falar que isso é tão legal porque valida o nosso trabalho. Quando eu vejo um guri de 12 anos falando, Júlio, eu tenho um kit de sobrevivência, um kit de emergência, eu estou cuidando do meu corpo. Eu falo, cara, significa que tudo que eu estou fazendo vale a pena. Exatamente. Porque eu estou ajudando essa pessoa a se formar com uma visão que eu considero... Não, só isso. Porque tem seguidores que se formaram homens assistindo sobrevivencialismo. É verdade. Com a visão do sobrevivencialismo. É verdade. Cara, tem caras que seguiram a gente... O cara começou a me seguir no começo. Era garoto, hoje tem dois filhos, tem uma família, mulher. E hoje o cara está com 22, pô. Entendeu? O cara, ele cresceu toda a adolescência acompanhando a nossa evolução também. E eles são fantásticos, né? Eles são os que estão começando nessa área. E vão continuar. Eles são sucessores, né? Com certeza. Não, eles não param, cara. Não, vocês não têm noção dos treinos. Eles são agitados, não. Eles têm canal no YouTube? Têm canal no YouTube, Explorando em Família. Pô, seria um presentão para o Gustavo hoje se a galera... Aí, ó. Onde a gente parou, né? E a galera bancou. Explorando em Família. Entrem no YouTube, conheçam o canal dos caras. Que legal. Que legal. E eu vou te falar, tem uns canais no YouTube, especialmente na área de... Na área mais primitiva, de forma geral. Que são pérolas, assim, né? Que tem caras que fazem uma pegada super artística. Sim, sim. E os caras não conseguem ganhar público, né? É, infelizmente. É porque o YouTube não ajuda, né, cara? A gente tem vários canais que a gente poderia citar aqui, cara. Que estão fazendo um trabalho sensacional mesmo dentro do Bootcraft. Só que eles não... Você pode dizer de cabeça. Eu sei que... Posso? É. Então, eu digo assim, não é uma questão de... Se ele esquecer de você, não é que você não importe. Por favor, por favor, pessoal. Quais são os canais, assim, que você... Que eu sou muito esquecido, hein? Não tô meio de incêndio. Quais canais, assim, você joga na mente, assim, canais que são bem bacanas do pessoal conhecer? Tá, beleza. Um canal que é... Aqui, de próximo de vocês, inclusive, o camarada. É uma veia. É uma veia, realmente, do Bootcraft. Mostra, realmente, o que é o Bootcraft. É um cara que você vê os vídeos dele e te traz, realmente, uma paz. Quando bate aqui, muda lá, não? Não, não. Não, não. Canal Mato Verde, do Jorge. Canal Mato Verde. O cara tá fazendo uns vídeos, cara. Sensacionais, né, Nilo? Top. Top. Câmera... Jogo de câmera. Jogo de certo. Animal, cara. E o cara tem 3 mil inscritos, né? Mato Verde. Mato Verde. Já era... E esse cara... Sim. Humberto, uma coisa que o Nilo tá começando a entender... Já entendeu faz tempo, né? Mas ele tá tentando levar mais pra vida dele. É que essa imersão, por conta da produção, ajuda muito o cara a se envolver com o tema. Ajuda. Como tá falando agora do teu amigo aí, né? Tô conhecido que... Que esse negócio da troca de câmera tá próximo... Isso é legal, cara. É, isso é uma coisa que... Eu digo... Isso é uma... Porque você quer que o cara que tá lá do outro lado, ele entenda. E sinta uma coisa. É porque é tão ruim, cara. Eu vou voltar a falar dos canais, hein? Sim, pode voltar. Claro, faça isso. Faça isso. Olha só. Eu chegar no curso, por exemplo, de uma vivência, eu vou fazer o fogo. Valeu, pessoal. Então é isso. Isso aqui é o... Ou seja, você não fez. Não, não faz sentido. Não fez oportunidade, né? Ou seja, eu não quero que tu aprenda. Eu quero que o cara veja... O Humberto é um brabo. É mais uma ação de reputação do que de ensino, né? Cara, a minha maior luta... Não é minha maior luta. Mas, é... Pode-se dizer que a minha maior luta, o meu maior objetivo numa vivência, é que o camarada saia dali vibrante, cara. Legal. Vibrante em utilizar uma faca com segurança. Vibrante em agora começar a fazer nó. E a galera tem feito, cara. Eu espero que até a galera esteja aí. Provavelmente estão aí. Por exemplo, manda foto que fizeram tal coisa, que aprenderam na vivência. Manda vídeo. Estão sempre agitando, estão sempre me marcando e eu estou repostando. Porque a gente tem que ajudar, cara. E a minha maior alegria, principalmente na hora do fogo, é ver a galera fazer o fogo e sair lágrima do olho do pião. Que legal. Que massa. Cara, pra mim, acabou. É uma conquista. É uma conquista. Era só isso que eu precisava, sabe? Então, na verdade, eu quero que o cara aprenda. E o curso online, cara, ele nada mais é que eu peguei as técnicas e disse, ó, meu irmão, cara, está aqui para que você realmente aprenda. Ou seja, esse jogo de câmera e tal. A gente fala isso para as pessoas. Muitas vezes a gente já passou por situações, a gente viu pessoas que ficavam muito frustradas com o YouTube, porque o cara, ele era bom no que fazia. Mas criação de vídeo é outra área. É outra área. Eu me considero hoje, acho que quase mais produtor e editor do que propriamente, sei lá, sobrevincialista. Porque você tem uma visão, quando a gente está gravando, eu brinco dizendo, quando a gente está gravando, eu já estou editando vídeo na minha cabeça. Eu já sei qual música eu vou pôr, como eu vou colocar, quais vão ser o ângulo. É que assim, ó. Isso é o que diferencia. O que a gente fala, cara? Eu já, como falei, tem gente que fala que a gente não é sobrevincialista de verdade. O cara, a gente é uma emissora sobrevincialista. A gente não consegue ser um sobrevincialista de 100% para começar. Não, eu entendo. Somos público. Talvez não me entendam. Somos público. Mas é claro. Então a gente está dando a nossa cara, se revelando, para que você e o mundo que a gente está assistindo seja um verdadeiro sobrevincialista. Sabe? Um grey man, um cara oculto, um cara que não precisa se expor para ser quem ele é. Vocês estão fazendo o trabalho de buscar as informações, de trabalhar para repassar. É isso, entendeu? Anderson, acho que hoje em dia a gente tem que fazer um podcast. Mas aí, ô Julio, que é só para completar o que tu falou e que tu pensa que a cabeça é por causa de produtor. Porque nós temos essa responsabilidade de levar isso com muita qualidade. E a gente se perde em ser sobrevincialista para levar isso com muita qualidade. É, mas o que eu vou apontar a principal é que acho que um dia a gente vai ter que fazer um podcast sobre produção de vídeo. Porque é um negócio que é muito legal. Cara, na verdade, grande parte do trabalho no YouTube não é pensar em, por exemplo, com a armadilha eu vou fazer um tutorial. é quais são os ângulos, como escolher a melhor iluminação, qual é o tipo de cenário, qual a trilha sonora. É isso que... É verdade. É engraçado, mas... É engraçado, mas... Eu tenho que fazer um vídeo toda semana, vários vídeos. É engraçado, mas é verdade. É, dificultor. Humberto, ontem, de ontem para hoje, eu acho que nós gastamos, cara, sem brincadeira nenhuma, acho que uns 30 litros de gasolina andando com o carro para cima e para baixo para fazer um review de uma lanterna. Por quê? Porque a gente quer levar o que essa lanterna quer oferecer para o público. Então a gente se preocupa com o ângulo, com o tempo, porque a gente filmou ontem à noite, hoje a gente filmou durante o dia, me machuquei testando a lanterna, tá? Porque não é porque a gente é maluco. Cara, a gente quer levar o que tem para oferecer. Se o sobrevivência alínea quer oferecer imersão, como você ofereceu no teu curso, como esse canal que tu citou agora, que tu está mais um monte também, que está nessa pegada de imersão na imagem, é isso que a gente pensa, cara. Então como conclusão, né? Fica a dica para os canais pequenos. Cara, estudem sobre produção de vídeo. Esse é um caminho que com certeza pode colocar num patamar diferenciado. O YouTube já não ajuda. Então com certeza você estudar e fazer um vídeo bacana, aquele cara que cresceu muito, o Rune Bertrand. Então, o Jorge é naquele padrão. O Jorge é naquele estilo. Ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele não fala nada. É só fazer as atividades dele. Até fica a recomendação. Tudo bem, o cara já é grande, né? Mas aquele canal... Como que é o nome dele completo? Você lembra? É, putz, é difícil. É Rune Bertrand. Se você colocar... É, Rune Malt Bertrand. É, Rune Malt, né? Ou Maltê. É. Bertrand Bushcraft. Você vai encontrar aí. Não, se o Google vai dizer. Você quis dizer. Se você botar Bushcraft, lá no YouTube ele é o primeiro. Ele é a referência. Cara, o cara faz vídeos incríveis. Que são valendo a pena. Mas, Rune Bertrand, continua com os canais pra gente não esquecer. Falar eles. Alguns eu vou esquecer, obviamente. Mas, vamos lá. Desses canais assim, de referência, né? Então, o canal do Mato Verde. O próprio canal do meu filhote ali, do Anderson, né? Do Índio Branco. Que já mandou assim. Ele tá focado agora no trabalho novo dele lá. Mas logo ele também tá retornando. É... Quem mais de canal? É... O Simon, né? O Simon, na verdade, não precisa nem falar nada, né? Porque... Quem? O Juliano Toniolo. Luciano Tigre. Posso atrapalhar vocês aí? O Toniolo tá... Tá adorando o Mato. Toniolo? É mesmo? Ah, o Toniolo. Ô, Toniolo. Toniolo, fica o convite, hein, cara? O dia que tiver que ir por perto, tá? Cara, se tu vir pro Rupur agora em julho... Eu trago ele, pô. Cara, tu tá convidado a vir aqui fazer um podcast com a gente. Porque eu nem me liguei nisso que ele vem pra cá pro teu evento. Pro evento de vocês, na verdade, né? Ele faz parte, cara. Ele faz parte, desculpa. Mas, cara, tá convidado, tá? Pra você vir aqui. Vem. Deixa eu falar com o Toniolo já. Caraca, sai não vendo o fim do mundo. Tá online não aí? Toniolo, ele é, cara. Só eu e ele... Vamos chorar, cara. Vamos chorar, rapaz. Só eu e ele sabemos o que nós já passamos junto aí. Mas o Toniolo, cara, é uma referência... Ele é um monstro. Ele é um monstro. A gente falando de referências, né? E eu já comentei. Talvez ele não ouviu antes, mas eu já tinha comentado o nome dele, obviamente. Porque é um irmãozão meu. E não é à toa. O camarada conhece, cara. Ele tem muito conhecimento, né? Já treinou várias pessoas. Carino Liane. Ele é bom. O Juliano e o Toniolo é sacanagem. O Mac, que participou do History, que foi vencedor... Ele foi ganhador do Alonso, né? Do Alonso. É do Sozinhos, né? Ou seja, a gente tem cara... Bom, na verdade, em toda a minha vivência, eu falo do Toniolo, né? Porque ele que iniciou a parte do termo no Brasil. Então, merece muito respeito da gente. É um cara muito humilde, cara. Tu não tem noção da humildade. Na verdade, o que eu queria... Não sei, Julio, mas o que eu queria do Toniolo são histórias de vivência. Ele deve ter muita história. É, se for pra sentar na fogueira... Eu faço fogo aqui, se for preciso, pra ele falar. Eu faço fogo aqui, ó. Eu boto fogo na mesa, pra ele falar. Ele tá louco pra vir aqui. Aí, ó. Pronto. Massa. Fechou. Vamos lá representar mais ainda. Ele vem ali pra cá. É que assim, ó, pessoal, entenda que agora o sobrecast do sobrevencialismo é presencial. O Toniolo não mora próximo. Por isso que eu não me liguei, que ele vem pra cá sempre pra fazer o evento do RuPaul Contigo. Ele vem e fica ali em casa também, o Paulo Torre. Então, cara, o cara queria trazer, tipo, como o Cavalinho. Como é que eu vou trazer o Cavalinho que mora em São Paulo? É. Né? O Nilo, porque ele veio morar aqui, encheu o meu saco. Entendê-se? O Nilo tá louco, mas vai pra mesmo podcast novo. Ele adora falar. Ah, não. O Nilo, cara, eu tentei falar ontem, mas não consegui. Mas que bom, cara. Só ele falava. É Faustão. Só ele, bô. Tipo Faustão. Só ele. Tá, vamos lá. Tem um superchat ali, vamos lá? Vamos ler. O Carlos Almeida, do Melipolinário, e Irapitã. Se eu falei errado, desculpa. Mais uma excelente live, parabéns. Acabei perdendo a última sobre abelhas nativas, sou melipolinicultor, e gostaria de presentear com alguns enxames. Mandei mensagem mais detalhada no inbox do Instagram. Grande abraço. Maravilha. Poxa, vamos aceitar sim. Eu já vi, pela logo aqui eu já vi, Portugal Preppers. Portugal Preppers. Parceirão. Para o café do pessoal, hoje só os caras top. Legal. Aqui o Júnior Desbravador, que eu não conheço. Bicho brabo. Você também já conhece ele, né? Não, na verdade, eu sem conhecer ele, eu já conheço. Já gostasse dele. Júnior se faz presente. Já agradeci ele um monte por ter ajudado a Monar e o Nilo também. Ele é um monstro, cara. E aí ele ficou de fazer costela e eu pôr com a Paraguaya, né? O bicho é bom, tá? Peraí, mas onde é que está o convite, Júnior? É assim, Júnior? Churrasco dos apoiadores. Traição. Peraí. Dá tempo de apoiar, hein? Tá, quanto é custo? Apoia.se, faz o apoiar.se. Dois pila. Cinco pila eu entro no churrasco. Que dia que é? Mas é segunda quinzena de março. Segunda quinzena de março. Eu estou laçando meio boi aqui. cerveja de graça aqui na Chaca SV. Beleza? Porque não convida a gente para essas paradas, pô. Oxi. Olha só. Eu vou virar apoiador do Outdoors. Sobra aí. Eu vou estar lá no churrasco do Outdoors. Então, se você é inscrito do Sobrevencialismo e do Outdoors, vira apoiador dele para você ficar lá com a gente, mano. O Júlio e o Anderson já são apoiadores mais do que quem do Outdoors. Ó, pra ti, ó. S2, S2. Vai lá. Fala aí, Tiago. Tá, mensagem do Júnior. Parabéns, Anderson e Júlio. Mais um excelente sobrecast. Humberto é fera demais. Acompanhei a live de ontem. Estou aqui também. É um aprendizado. Tamo junto. Fala aí. Sabe o que eu consegui que também é chegado teu, cara? Que vai vir aqui nessa mesa mês que vem? Família X, cara. Eu vi o teu vídeo lá com eles. Eu sou fã deles. Cara, eu sou. Nossa, pra mim virou uma referência. Eles fizeram curso sobrevivência com a gente. Que legal. Não lembro que ano. Mas foi primeiro ele e depois a Dai. Que massa. Cara, eu conheci eles na época que eles andavam de carro, né? Que eles estavam por dentro de carro. Eu conheci ele quando ele ainda vendia batata recheada, cara. Hã? Vocês não conheciam ele? Nessa fase eu não conhecia. O João é treino de história. Ele era empresário, né? Ele vendia, cara. Sim, sim, sim. Acho que pra Angelone, pros mercados aí. É mesmo? É. Aí ele... Você pegou o carro. O João surtou, pegou o carro e foi embora. Não quero mais essa vida. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Se o João estivesse tindo aí, cara... Isso já é baita. Top demais, ó. Cara, ele virou referência. Eu consegui trazer eles aí no limite, cara. Assim porque a Dai vai... Eles vão pra Jaraguá pra eles terem a criança lá. Falei, cara, fica aqui e não viaja. Não, eu tô acostumado a viajar de carro. Depois de sobre a caixa eu vou pra casa. Ush! Vai deixar o filho lá com o sogro, vai vir aqui, vai conversar com a gente, vai embora, cara. Pensa. Não, eles ficar... Pra mim é bem tranquilo. Cara, eu fiquei muito contente. Obrigado aí, João e Dai. Mas, João, o crescimento e a pandemia pra ele, na verdade, foi o tempo dele respirar e conseguir aumentar tudo o que ele tá fazendo lá, cara. Mas eu vou te dizer, né? O João, ele tem um capricho. Não. Ele aprendeu e tá fazendo muito top, cara. Ele faz muito bem. Eu acho o cara caprichoso. É coisa de foto, deixa tudo ali. Sim, sim. Não, é nível rápido. É referência. Tira uma referência aí. Tira foto da referência aí. A gente sempre fala isso aqui. A gente tenta sempre fazer tudo bonitinho e o João não é diferente. Hoje, pelo menos na área disposta, que é o YouTube, que eu costumo falar, da vida off-grid, cara, eles pra mim são referência hoje. É. Vocês já camparam lá? Não. A gente já foi lá, já conheceu o camping. A gente dormiu lá? A gente dormiu lá. É verdade, a gente dormiu lá. Tiago foi junto também. Eu tinha esquecido. É, a gente foi pra lá. A gente não filmou, mas o João já é parceiro de longa data, mas a gente ficou devendo isso pro João de fazer uma colaboração lá dentro. A gente foi numa correria pra ver uma situação lá. Mas imagina, cara, agora, depois de passar a pandemia, vai estar muito melhor, né, meu? Vai estar muito melhor. O cara tá com um sítio americano. O cara fez lá um celeiro lá, né, com ferramenta, tu ia... Não, olha só, eu vou botar uma cortina aqui, porque se ele ver o nosso tanto de peixe, ele vai... O crivo do cara já tá muito bom já, entendeu? Temos mais algum superchat? Vamos lá. Tem mais um sim. É o Zóio Barros. Zóio, Zóio. Zóio vai fazer o curso que ele... Exato. Só esperando o pagamento do mês que vem pra fazer o curso do Humberto. Abaço pra todos aí. Olha, olha, Zóio. Pode ter abraço. Que legal. Cara, é muito legal ver que existe realmente um comportamento de família entre todos aqueles que se encontram nessa área, né? Tem que ter, cara. Em um mundo tão alucinado que nem nós estamos, né? É muito legal ter um respiro com uma visão mais naturalista, né? Que é essa ideia de, pô, eu vou sentar no meio do mato, eu vou tomar meu café, eu vou fazer meu abrigo e vou poder descansar. Isso é muito legal, né? Então, hoje, você diria que pra quem está nos ouvindo, o melhor caminho pra entender melhor esse mundo são esses canais que você está citando. É o seu curso. O Hupur, ele abraça bem pessoas que não são da área. Com certeza, cara. O Hupur é o seguinte, como além dos stands... Precisa acampar lá. Você pode acampar lá, se você quiser. Tá, mas não precisa. Eu posso ir num dia olhar com o que tem e ir embora. Pode ir lá, só passar o dia e voltar pra casa. E você falou que o ingresso é 10 reais? É 30 reais esse ano, porque realmente os dois anos a gente tem que tirar dinheiro do bolso. E ainda está muito barato, né? É. Não, é 10 pilas por dia, né? Você pode acampar, participar de oficina de graça. 30 reais por 3 dias? Por 3 dias. É uma pechincha, né? É uma pechincha. Realmente não é pra... A gente... O Tony Olo está aí, ele sabe o que a gente passou nos últimos dois, quem estava na organização. Tanto que muita gente teve que sair, porque realmente não estava dando, a gente estava tendo que tirar. Eu não tinha... No seguro, eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Caraca, velho. Então a gente teve que fazer leilão de algumas coisas pra gente poder voltar pra casa, ou seja, é sem fins lucrativos. A gente não ganha nada, cara. Então a gente teve que colocar um valor a mais, mas, cara, 30 reais é 10 por dia, né? Não tem camping, eu não conheço, pelo menos um camping que é 10 pilas por dia. Um chuveiro... Não. Tem chuveiro, tem banheiro, quantas pessoas estamos aí hoje, Thiago? Nesse momento? Nesse momento. Nesse momento, 645. Olha lá, 600 e poucas pessoas, todas que estiveram nas redondezas aí. Santa Catarina. Santa Catarina, principalmente em Daial. Gente, é hora de fazer, se você gosta do tema, gosta da cultura, é hora de ajudar. Estamos aqui, todo podcast, vamos bater nessa tecla, né, Júlio? De ajudar conteúdos, visões, cultura, o Rupo Bushcraft. Tá? É ir lá, passa um dia, vai lá conhecer. Leva o filho. Sabe, você encontra o que está faltando na tua vida. É um lugar que você consideraria ser familiar? Assim, eu posso ir com a minha filhinha, para ver as coisas. A ideia e o objetivo sempre vai ser esse. Legal. Seja familiar, né? Então... Olha só, filha de três meses também vai junto. É verdade, é verdade. Isso é muito bom, é um bom sinal. É verdade. Então, lá, além dos estandes que a gente falou, então tem as oficinas, ou seja, já é uma introdução para o cara. Opa! Essas oficinas, elas são... Como são essas oficinas? As oficinas são o seguinte, você vai ter um... Sempre, todo ano, tem um conteúdo, um cronograma, com horários. Então, por exemplo, na sexta-feira tem nós e amarras, nove horas, dez horas tem não sei o que, ou seja... O cara escolhe o horário. Ele escolhe o que ele quer, tá? Lá, a gente até comentou ontem, não é aquele negócio, tipo, você vai num evento, ó, pessoal, sete horas, alvorada. Oito horas, todo mundo lá não sei onde. Nove horas, todo mundo não. Não é guiado. Não. Se eu quiser ir, se você quiser ir para lá, ficar os três dias sem... E nem uma oficina, não fazer nada, só ficar fazendo a comidinha, ficar acampado com a esposa, com a família, conhecendo novas pessoas, tranquilo. Você pode ficar só passeando lá. Legal. Agora... É um repertório, você escolhe o que você quer. No sábado, pô, no sábado eu quero saber mais sobre canoagem. Vai ter canoagem esse ano, né? Canoa canadense. Olha. eu quero saber mais sobre canoa canadense. Então, por exemplo, hoje, o cara chega na sexta-feira, porque vai começar sexta, né? Chega na sexta-feira, pô, hoje nove horas tem canoa canadense, amanhã nove horas é noz e amarras, eu quero fazer os dois. Só que daí, hoje o noz e amarras é onze. Então, você consegue, tipo, ah, hoje eu vou fazer canoa, e amanhã eu faço noz e amarras. Então, geralmente as oficinas são os três dias. Entendi. Aí tem fogo primitivo, vai estar o Tiano lá, que o Tiano é um irmãozão meu. Quais são, se você puder citar, quais são essas, algumas oficinas já confirmadas? Tá, vamos, eu vou dizer, o que teve mais ou menos ano passado, que é, geralmente, esses são os que, que tem, né? Então, tem alguma coisa de noz e amarras, aí tem fogo primitivo, né? O boldril, tem o rendril, né? Que o rendril é aquele. Sim. Né? É, tem a parte de cutelaria também, né? O que mais que tinha no passado? Aquele da, da, do Arqflex. Ah, o Arqflex, cara, tem outro canal, lembrei. Esse tem o canal. DH Arquearia Primitiva, o Jonathan, o Jonathan é o nosso primitivo, o nosso primitivista realmente do Bushcraft. É mesmo? Nossa, o cara é, DH Arquearia Primitiva. ele lasca pedra mesmo, faz ferramenta, é, lítica, animal, cara. Eu levei, quando eu fui pra lá, pra, pra, pra fora, tem uma referência minha que se chama Willard, né? Willard, é uma referência mundial do primitivismo. E eu tive a oportunidade de ficar dois dias com esse cara, ele me levou, na maior mina, a mina mais sagrada do Reino Unido, de Silex. Caraca, que faz as pedras jubisigianas. Isso. Então eu entrei lá, conheci e tal, e eu levei uma ferramenta que o Jonathan tinha feito pra ele. Que massa. Então o Jonathan tem uma peça dele, e eu trouxe um Silex de lá, da mina, pra entregar pro Jonathan. O Jonathan é um irmãozão meu. Que legal, cara. Manja muito de arco também, arco primitivo, o cara faz uns arcos, eu tenho o arco dele, eu uso. Ele faz uns arcos. Com ponta de pedra mesmo. Tá brincando. É, pô. E ele mostra isso no canal? Tem no canal. DH, que ele é o permitivo. Isso é uma coisa que ele mostra no nosso canal. Inclusive, ele mostra como fazer várias coisas. Jonathan, dá um pulo aqui, cara, vamos trocar uma ideia. Esse é outro cara. E ele tá pra vir aqui em casa também. Quando ele vir, a gente podia marcar realmente. A gente faz um bem bolado. pra entender um pouco esse mundo também. Nossa, é incrível. foda. Ele é fera. Que legal, cara. Que legal. Resumindo, como você pode ver, né? E workshops, teve as oficinas de, já de, de serviço. Mas tem os, tipo, tem workshops também, tipo, ah, o Tony Olo vai dar um workshop sobre a cultura. Tem, tem. O Tony Olo sempre tá dando. Dá palestra. Tem as palestras noturnas. de noite, não tem mais oficina. A oficina, ela geralmente encerra seis horas, seis e meia. Aí todo mundo fica ali, vai jantar, vai tomar banho e tal. Ali pelas sete e meia, já tem palestra. Ah, olha só. Que legal. Aí é a única coisa que tem na noite, né? Então, é mais ou menos isso. Esse ano, a gente quer ver se, se traz aí uma moda de viola na sexta-feira de noite. Quem sabe um, um countryzinho no sábado ali pra pessoal, né? A gente tá vendo isso aí ainda, né? E, o Anderson toca, não? Eu toco. Então, meu bebê tá ali. Então, a gente tá tentando fazer com que o evento, ele seja um evento organizado, mas um evento familiar, né? E que seja essa troca. Vem aí, pessoal, pô, ontem também ajudaram também o Nila aí, a galera, bora, super chat, ajudando o outro. Bora todo mundo para, agora vamos todo mundo lá se inscrever no canal. Pô, se a gente não fizesse isso aí sempre, cara, pô, a gente tava ali, estaria, todos estariam bem, né? Então, eu acho que a ideia é essa. Pode existir algumas diferenças e tal, existem passados, mas eu acho que a gente tem que ter uma cabeça à frente agora, que a gente tem que, tem muita coisa que a gente pode fazer em conjunto, né? sem precisar, esquecer, esquecer esses, esses, o que a internet nos coloca, né? Raiz e Nutella, ou não sei o que. Isso aí, cara, pra mim nunca existiu. Não leva nada a ninguém. É isso mesmo. Não tem como te dosar, te medir. Não tem a BNT, né? Aquele, não tem uma Anvisa, não tem um trem que vai te dizer, não, você, peraí, deixa eu ver, Nutella, Nutella, é, você é Nutella. Aí tá lá na CNH junto. Não tem como, tá me entendendo? Então, tipo, isso, cara, tem que pegar tudo que é de melhor. A gente vai, por exemplo, a gente vai pra um curso, quando a gente teve lá, passou pro APH, no curso de formação de instrutor. Cara, aquilo não ficou só no mundo das armas. Opa, eu peguei o que era de melhor praquilo, e eu posso levar isso pro track. Você vai misturando, né? Isso é muito legal. Porque tem algumas coisas que vai resolver. Claro. Então, o Bustcraft, peguei lá, ou isso aqui eu posso usar pra minha bagagem. Entendeu? E se as pessoas entenderem que tem várias situações que tu pode pegar pra tua vida, cara, só tem união nesse negócio. Entendeu? E isso é legal, cara. Eu acho legal a gente propagar a palavra do APAZ Amor. É, na verdade é o seguinte, não é bem o hipão, né? O cara faz isso no hip. Eu acho que, eu divulgo muito uma política de respeito. Respeito. Existem pessoas que... Não é você ter que amar todo mundo. Existem pessoas que eu... Não precisa amar todo mundo, mas eu posso respeitar o cara. Você tem pessoas que, por exemplo, eu não concordaria, são pessoas que não são meus amigos. Certo. Mas são pessoas que eu respeito e não vou agredir. É isso. Siga com a sua vida, eu sigo com a minha e estamos bem. É isso mesmo. Esse é um caminho muito saudável. Eu não preciso cumprimentar você e te dizer, cara, que bom te ver. Não, mas segue a sua vida, faz o que você precisa. Eu acho que esse é um caminho muito saudável e muito maduro. É, a gente tem que ter o respeito também. Pra mim sempre foi uma palavra muito acima de tudo. Respeito é bom e conserva os dentes, né? É não, cara. É aquele negócio. Não necessariamente a gente precisa amar todo mundo, né? Até porque é uma falácia. É, não tem como, mas tem coisa... Amar mesmo é só... Eu sou contra. Nem do Anderson eu gosto muito. Meu pensamento é diferente do teu. Nem por isso, cara, eu vou fazer alguma... Você te agredir, né? Não. Pra quê? O meu caminho é pra lá, não é? É que nem na patrulha, né? Eu tenho muito esse negócio da parte militar. Então, é que nem na patrulha. Sempre tem um recruta que ele tem o dedo... Ele tem a linha atiçada, né, cara? Ele quer tirar. É nervoso. Então, por exemplo, a minha missão é uma patrulha de captura nesse ponto. Tô patrulhando, tô patrulhando. Aí começou aqui, ó. Viu dois caras andando aqui, dois inimigos, mas a minha missão é lá. Contato! Quer matar o cara, né? Quer atirar o cara. Isso fosse uma situação de guerra mesmo. O cara vai fazer o quê? Opa, foram plotados, né? A patrulha foi plotada. Vai ter combate, vai vir reforço, vai ter o combate aqui. Nem era aqui a missão, cara. A missão é lá. Então, isso acontece, às vezes, quando a gente tá muito disperso. Não. A gente tem que focar no nosso objetivo, e respeitar os outros, cara. Pô, não é uma base pra mim. Fechou. Segue o rumo. Segue o rumo. Exatamente. Não necessariamente, vem cá, amorzinho. Não. Não é base pra mim. Pô, isso aqui, eu penso diferente. Certo? E vida que segue. Tem coisas que eu, pode ser que você pense diferente de mim, eu de você. Isso é bom, né? Porque se todo mundo pensasse igual, não tem como ser um tédio, né? Não tem como ser igual. Mas só que cada um, cara, cada um é no seu, pô, a gente faz e... É verdade. Tiago, vamos para os últimos superchats? Vamos lá. O Eliezer Almeida, oficial Bushcraft Camping, falou, Titânio 55, faz as cookies artesanais mais top do YouTube. O Juarez é fera. Titânio 55... É do Japão. Titânio 55. Tem o Juarez e o... Meu Deus, esqueci o nome do outro papazinho. Mas dois caras lá do Japão, são brasileiros, mas eles estão no Japão. Titânio 55. Titânio 55. Eles fazem vídeos, né, também, de Bushcraft lá. E lá tem urso, cara. Ave Maria... No Japão tem urso? É, tem. Eu não sabia não, cara. Tem lá onde eles estão, tem. Que loucura. Tem bétula, tem uma pancada de coisa lá. E ele faz Cuxa. Pra quem não sabe, Cuxa é... A caneca, né, ele faz... Não sei se é com bétula, com o que que é, que é tão leve. O Luciano Tigre tem uma que ganhou dele. Ele tá mandando uma pra mim também. Grande Juarez. Ah, eu também não acho ruim se mandar uma pra mim. O Juarez... Ah, o Juarez... O Juarez é o cara... É tão bonitinha, cara. Olha ali que legal. É, podia mandar, Juarez. Olha só, o Juarez é o cara... Agora, ó, presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes pra quem não conhece, tá? O Juarez é o cara que a gente até tava conversando, a tropa tava conversando. Como é que o Juarez consegue? Todos os canais voltados ao Bushcraft. Todos. Pequeno, grande, todos. Principalmente os pequenos. Todos ele comenta. Vê todos os vídeos e comenta. Caramba. Ele ajuda. Ele está presente em todos os canais. Manda coisa do Japão pros caras. Cara, isso é... Tá entendendo o espírito? O cara tá comprometido. Né? O cara tem o trabalho dele lá, cara. Que loucura, hein? Né? Então, pô, se ele tiver vindo... Eu não sei se ele tá vendo isso aí. Talvez não. Mas depois eu vou mandar o link pra ele. Ele vai assistir. Grande Juarez, cara. Juarez e o... Ah, o outro parceiro dele esqueci. Me perdoa, irmão. Mas é, ele sempre manda pra mim. Ó, ó, como é que tá o dia hoje. Os caras me mandam... É, ó. São gente boa demais, cara. Que louco, cara. E do outro lado do mundo, né? Do outro lado do mundo. Fala, Thiago. É, o Vitor Klein. O conhecimento de mata do Humberto, pé de chuva, é demais. Aprendi muito com ele. Posso afirmar da satisfação conseguir fazer fogo no Boldrill. Vitor Klein. Vitor Klein é de Cascavel, no Paraná. Deve ser o Vitor lá, Vitão. Eles me chamam de pé de chuva e me chamam de filho de Manitú. Porque parece uma coisa, cara. É, fica três semanas sem chuva, chegou o Humberto e começou a chover o trem. Eu me chamo de filho de Manitú. Eu vou começar a pedir teu curso lá no Nordeste. Temos mais... Até no Nordeste. Os cursos que eu fiz no Nordeste deu chuva. Ah, Maria. Tô te falando. Olha lá. Vamos lá. O Wagner Santos comentou, precisamos considerar o que soma. O resto... É isso aí. Pergunta se é o Vaguinho, cara. É o Vaguinho? O Vaguinho é da Férias Bushcraft. Ele é um dos organizadores do Porto. Ele tá junto comigo. Que legal. Ele é um irmãozão meu. Ele foi pra Inglaterra comigo. É um parceiraço. Ele é irmão mesmo. Irmão mesmo, cara. Um dos caras que eu mais considero na face da terra é o Vaguinho. O Vaguinho... Você me ajudou. O Vaguinho é irmãozão mesmo. E ele era pra estar aqui, né? Eu queria trazer ele junto, mas ele tá com a mamãe dele lá, que ele tá de férias. E ele tem que aproveitar a mãe dele também, claro. Mas ele é um cara muito gente boa. Ele pensa igual a gente também, né? Pensa igual a mim. E ele é um cara muito... E ele tem a Férias Bushcraft. A Férias Bushcraft, dentro do Bushcraft, ele vai estar lá expondo, é a parte de couro. Então cinto, bainha, toda essa parte de couro... Ele fez uma bainha pra mim. Cara, é sensacional. É o brother lá de Canas Vieiras? Isso. Canas Vieiras. Ele compra lá. Ele já comprou na loja de vocês, pô. Ah, quando a gente tinha loja... Vaguinho, pô. Coloclinho. A gente encontrou ele no 38 uma vez, cara. Eu sei. A tia pra caramba, agora você vai tirar. É, tem as arminhas, tem os... O Vaguinho, sabe como é que ele... Tem chumbinho lá, tem chumbinho. Sabe como é que ele... Você vê como o mundo é pequeno, né? É. Sabe como é que ele começou a fazer esse trem aí, cara? E hoje ele é a referência no Brasil, nessa parte, né? É o South Plan. É o South Plan. É o South Plan. É esse. Ele mesmo. Nós cruzávamos um restaurante com ele. Isso, isso, isso. Almoçava no mesmo restaurante que eu. Isso, isso, é ele, meu. Massa, um abraço, cara. Saudade de você. Ele chegou lá no Bushcraft Show, na Inglaterra, né? E... Coitado, cara. Eu e ele, o Toniolo foi de nosso... O Toniolo foi a professora de inglês. Sim, foi de translator. Porque eu só sabia falar ketchup e o... E o Vaguinho, você sabia falar on more? Porque ele só pedia shopping, né? On more, on more. Nunca me esqueço, cara. Então o Vaguinho, ele aprendeu a fazer como? Porque o Vaguinho, tudo que ele põe a mão, o cara é perfeito. Puxa, é bom. Não, eu... Quando eu vi, quando eu soube, eu fui levar o Nilo na casa dele. É mesmo. Né? Aí eu falei, ah, esse é o cara? Pô, já conheci esse cara várias vezes e tal. A gente se cumprimentou, conversou lá e tal, rapidamente. Aí o Nilo falou o que ele fazia. Que ele ia fazer uma bainha pra faca dele. E eu... Pô, hoje eu penso com a cabeça empresarial. Eu tenho uma loja, eu quero fazer itens. Quando eu olho pra essa caneca, eu já imagino lá com o símbolo de sobrevivência ali. Só que ele trabalha lá, né? Vendendo na loja. E é o hobby que ele faz. Ele não trabalha só isso, né? Então, daí eu abordei ele. Achei que ia ter que começar um pouco com ele, mas não desenvolveu. É artesanal. Que eu achei massa os cintos dele, por exemplo. Não, é topzera. É, então, só que ele é uma coisa artesanal e tal. Topzera, velho. Topzera. E ele aprendeu, então, só pra finalizar, ele deu uma volta no manequim que tava com cinto. Só. Na outra semana ele já tava com o cinto pronto. É, cara. É o cara que tem um dom, bicho. Não sei como, cara. Tem gente que é assim, cara. Tem gente que é assim. Não sei se ele tem um pacto. Um pacto. Um pacto. Ele deu uma volta. Deu três meia zero no... Bateu uma ruda no manequim. Ele olhou assim. Já era. Precisa ver se... Ah, tá. Vou fazer. Fez. Fez. Já era. Grande irmão, grande irmão. Vamos lá, Tiago. Me diz aí. Tem mais um aqui. Rafael Sobral. Red Milsen e a galera do Airsoft mandam um abraço para todos. Live top. Estaremos no... Grande Rafael. Grande Rafael. Estaremos no Bushcraft Weekend com o Humberto, dia 27 e 28 de fevereiro. Ah, vai estar comigo na vivência. Ele e o pequenininho dele. Tá, me diz uma coisa. Você tem alguma vivência com inscrições em aberto agora? Tem, tem. Onde? Vai lá. Vai ser em São Paulo no dia 27 e 28 desse mês, em fevereiro. Eu acho que tem umas cinco vagas ainda. Olha aí. Olha aí. Tem umas cinco vagas ainda. Paranapiacaba, né? Paranapiacaba. A região de Paranapiacaba é um vilarejo. Vilarejo de Taquaro Sul. Paranapiacaba, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade histórica, né? Tem a ver com a Inglaterra, com trem, bastante coisa ali. E depois da vivência, inclusive, a gente vai pra vila, almoça na vila, conhece a vila. Ó, que legal. A região ferroviária. É bem bacana. Ah, é onde tem a travessia do coisa, pô. É a cidade lá. É, é lá mesmo. E tem o tipo Big Bang lá, tem o relógio. É lá mesmo, é lá mesmo. Cara, essa cidade é bonita, cara. É lá mesmo, ela vai ser em Paranapiacaba. Dá tempo ainda, eu acho que tem cinco. Bobear, o pessoal do Valentes Bushcraft deve estar aí também, está aí, né? A Simone cola no Valentes Bushcraft, porque lá nessa área, quem me ajuda nas inscrições é o pessoal do Valentes Bushcraft, né? A Simone Wetz. Então, maravilha. Tem mais um ainda aí, tá? Vamos lá. O pessoal tá empolgado. Mauro Haddad. Humberto, você conseguiu mover café? A vivência com o Valentes Bushcraft foi muito bom. Prazer imenso de fazer fogo e conviver um pouco e aprender com você. Grande Mauro, Mauro Haddad. Mauro fez a vivência agora em Paranapiacaba, também a última que teve. E ele me deu, cara, de presente, além daquela ração de sobrevivência, não tem aquela que vem no vácuo, padrão, né? Sempre que queria, ele conseguiu. E ele me deu um pacote de café no grão. Mas eu ainda não moí, Mauro, porque eu tô esperando uma situação... Situação não, como é que é? Um equipamento? Um evento, uma reunião especial ali. Um momento especial. Um momento especial pra poder fazer esse café aí, tá? Mas tá top. Esse teu colega, ele é de lá? Qual deles? Esse aqui, falou com o tio agora aqui, do curso lá em Paranapiacaba. 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 Tem dois, né? Tem o Mauro. Qualquer que eu ia te fazer uma pergunta. Fala de novo, onde é que é o lugar? Paranapiacaba. 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 Ah, como é o nome? Não. Paranapiacaba. 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 Lá. Na para. Na para. Sabe por quê? Eu quero... Se tu tiver algum contato de lá, de alguém de lá, existe alguma forma de fazer aquela travessia da ferrovia com autorização ou não tem jeito nenhum? No way. Na verdade, a priori, eu acho que não, cara. Mas eu posso falar com o Spiff, não sei se ele tá assistindo aí, o Spiff. O Spiff é um materão lá da área e ele também é guia ali, como é que é? Ele é monitor ambiental. Olha só. E ele conhece ali, se dá ou se não dá. Eu fui consultar um amigo meu que fez um vídeo sensacional, atravessando aquilo lá, que é do Drone da Montanha. Se tá lá, ele não vai se incomodar de falar. O Samuka, porque ele botou no YouTube. E ele fez um vídeo até em forma de protesto, o vídeo dele. Porque ele acha que é uma travessia tão divina, cara. Porque o Samuka tem todo esse envolvimento com conexão com a natureza. O trabalho do cara, de drone, não tem igual. Drone da Montanha é o nome do canal. Não tem igual. E ele fez um vídeo supipa, cara. Um pouco supipa dos anos 80 total. Do Balacubaco. Do Balacubaco. Estucante. E ele disse que tentou, tentou de tudo pra atravessar com autorização. Não teve jeito. Então ele contratou o nome que ele falou. Um funileiro. Que são esses atravessadores que tem. Só que é tudo por baixo da seca, né, mano? E nós não podemos ser o exemplo. É, não. Entendeu? Um cara lá, um canal de quase 2 milhões. Interesse. Ah, esse nós vamos pegar. E é uma travessia perigosa. Você pode morrer, né? É perigoso. Você pode morrer. É um perigo, perigo. É um perigo muito real. Vocês que caiu uma ponte inteira agora, né? Tinha uma que tinha caído. Agora uma dúvida aqui. Em meio a... Bastante gente aí nos assistindo também. Vocês que são os caras mais conceituados, né? Em palavras. Ave Maria. É perigo de vida ou perigo de morte? Depende. Se você gosta de viver, tá tudo certo. Se você gosta de morrer, é outra coisa. Só complicou. Não, olha. Se você tá buscando por segurança, perigo de morte é perigoso. Entendeu? Agora se você tá buscando por aventura, perigo de vida é meio chato. A vida é meio entediante, entendeu? Então sempre tá próximo da morte é bom. Os repórteres mudaram de um tempo pra cá, né? Sempre falaram, ah, correu risco de vida, correu risco de vida. Porra, ele tinha que correr o risco de viver mais? Não. Aí agora foi tudo corrigido. Agora é risco de morte. Mas se tu pegar uma reportagem lá dos anos 90, pode ver, cara. Risco de vida. É de vida ou de morte? O certo é risco de morte. Hoje é risco de morte. Você correu risco de morrer. Eles falavam risco de vida antes. Porque assim, você corre o risco de viver. Não, justamente por isso. Tem um que fala de risco de vida, risco de morte. Não, mas foi corrigido agora. Se descer não é importante saber. É risco de morrer. Para todos os efeitos, você quase morreu, seu retardo. Ô, seu peste, sai daí. Já aprendeu mais uma aqui. Vamos lá, diga aí, meu amigo. Agradecer o Elvis Antônio, que mandou um cafezinho. Obrigado. E o Cristiano Estevam Cave Bushcraft. Abração, pessoal. Longa vida ao Bushcraft e o sobrevivencialismo. Legal, maravilhoso. Cara, pelo que eu vejo, é que nós temos muita gente quase que escondidas nos cantos do YouTube, produzindo conteúdo legal e que precisam de reconhecimento, cara. Então assim, gente, do fundo do coração, obrigado por estarem aqui. É muito legal isso. A gente fica muito feliz de estar aberto a vocês e principalmente, Humberto. Cara, obrigado por ter vindo aqui. A gente estava aqui. Tá de saco. É o clickbait do Cortes. Pessoal, não vamos até falar, né? Vamos fazer de novo aqui. Tudo que nós estamos conversando aqui, os melhores momentos vão estar no canal de Cortes do Sobrecast. Legal. A gente corta os pontos principais e coloca lá. Eu não quero ouvir o Humberto falar, ele é chato. Eu quero falar só aquilo que ele falou. Vai lá e ouve só aquilo que ele falou. E mais do que isso, estamos chegando lentamente ao nosso final, até porque o homem tem que descansar, né? Não se esqueça que o nosso kit da Buffalo American Coffee vai estar disponível aí pra você que fazer uma doação via Pix acima de R$10. Isso, mas vamos lembrar, Júlio, que no último, a gente não achou o ganhador. É verdade, cara. Eu acho que ele não tem redes sociais, cara. Não, peraí, só um parênteses. O cara, ele contribui com R$10 e já ganha o kit? Não. Não, ele contribui com R$10 e a gente, no final desta live, vai pro Instagram e escolhe um doador lá. A gente não sorteia porque isso é legal, a gente escolhe. A gente escolhe. Mas a gente escolhe da forma organizada, por número. Escolhe de uma forma randômica. É, por números ali e tal. Mas o último, que era o Flávio Alguma Coisa, Tiago? Flávio, você lembra o nome dele, Tiago? Era Flávio Passos, não é? É, o último podcast era uma mochila da Invictus. Aí a pessoa que foi escolhida não apareceu. Eu acho que ele não tem rede social, algo do tipo. A gente vai dar aí mais uns 5 dias pro Flávio entrar em contato conosco. Se ele não entrar, cara, a gente vai ter que sortear novamente a mochila, né? Mas, enfim, se você der uma doação acima de R$10, além de você concorrer ao kit da Buffalo American Coffee, você também tá ajudando com 50% da sua doação para o canal do Manifaco. Ele nem sabe disso aqui, a gente não avisou ele. Não. Inclusive, ele tá online, tá? Ah, é? Olha o Manifaco, legal, cara. Posso só dar mais um parênteses aqui? Total. Por favor, meu cara. Mas olha só, olha que legal, cara. Essa ideia, por exemplo, de um ajudar o outro, são essas pequenas coisas, cara, que eu tô dizendo, né? Tipo, ontem, né? Que a gente viu também as pessoas só de parar pra se inscrever no canal. Tô me inscrevendo, me inscrevi, me inscrevi, me inscrevi, me inscrevi. Tô inscrito, tô inscrito. Agora também tô inscrito. Que legal. Cara, né? Esse negócio de, pô, 50% vocês estão tirando de vocês e vamos deixar, a gente vai ajudando outros canais, né? Ou seja... É a nossa ideia. Essa que teria a ser a nossa ideia. Humberto, não é nem um valor em si. Quando eu e o Júlio, a gente conversou, era achar um gancho pra divulgar o cara, tá ligado? Até porque, geralmente, Humberto, as pessoas muitas dizem, ah, o canal é grande, ganhamos dinheiro. Não, não é isso. Na última vez a gente conseguiu ali, acho que 250 reais, alguma coisa assim. Pro nosso amigo do Diego, do Desbrava Rio. Mas pra um cara que não tava esperando receber, isso é um baita incentivo. É um presentão. Entendeu? É um presentão. Só que divulgamos ele aqui, no Instagram, hoje de novo. Ajuda a gasolina pra ele pra um ponto, fazer um outro vídeo. Ó, é como eu falo, fazer vídeos bons custa dinheiro. Não interessa o que as pessoas pensam. A gente fica mal acostumado com o conteúdo de graça. E o cara acha que nasce o conteúdo, né? Então, custa dinheiro. E a gente quer tentar ajudar na medida que a gente pode, né? Agora tu vê, o Diego, por exemplo, do Desbrava Rio. O cara é enfermeiro. O cara vive de enfermeiro, desgraceiro, dobra, plantão. Trabalhando com o Covid agora. Trabalhando com... Cara, trabalhar com a doença dos outros é tenso. Eu tenho também familiares na área da saúde. Cara, o cara vem destruído. O Júlio já fez. Vem destruído pra casa, mano. Tá? Então esse moleque passa, porra, se esforça pra chegar na folguinha que ele tem, que ele tá com a família, fazendo vídeo pra levar informação, conhecimento. Cara, é lasqueira. O YouTube não ajuda, cara. Então, é isso que a gente quer, cara. Coloca aí o seu R$1 de superchat, cara. Eu tô te pedindo agora, nesse momento, com o intuito de mostrar assim. Vamos nos unir, vamos tentar ajudar aí. Pra fazer um negócio legal pro pessoal, tá? Fala aí, Tiago. O nome do ganhador escolhido da semana passada é Flávio Fábio Passos. Flávio Fábio Passos. Entre em contato. Se você não tem Instagram, meu amigo, entre em contato via e-mail conosco. Comercial, arroba sobrevencialismo. Pra gente poder dar indicação aí. Pra te mandar sua mochila, cara. Beleza? Mas, cara, Humberto. Incrível, cara. Muito legal ter você aqui. A gente fica muito feliz. Porque é uma coisa que há muito tempo a gente queria fazer, que é conversar com alguém da área, pra gente entender melhor sobre o assunto, né? Muitas vezes a gente faz um vídeo de uma armadilha, alguma coisa. Mas isso não significa que nós sejamos referência. Eu entendo. Nem de perto. Eu digo que... Eu gosto de brincar que eu sou um excelente papagaio. Eu vejo vários vídeos e entendo o que aqueles caras estão falando e replico de uma forma didática no vídeo. Isso não me torna um especialista. Me torna um entusiasta do assunto que quer compartilhar o que aprendeu. Um comunicador, cara. É, eu sou um comunicador. Um comunicador, cara. A gente se vê como um comunicador. Exatamente. E é isso que eu sou. Eu nunca clamei especialidade na área. E é bom hoje. E esse é um título que eu coloco em você. Que perante a mim, você é um especialista na área. E eu acho isso muito legal. Ter pela primeira vez na história do sobrevencialismo um especialista na área pra conversar conosco sobre o assunto é muito bacana. E eu agradeço você pela sua presença, cara. Muito legal. Cara, eu, na verdade, quem me conhece sabe, né? Que eu não gosto dessa palavra especialista, mas eu sou aquele cara que eu também, eu gosto, o que eu aprendo, né? E a gente também não tem como dosar quem é e quem não é, porque é o seguinte, cara. Se eu pegar um mateiro, se eu pegar um ribeirinho, o conhecimento que ele tem é tão grande quanto a mim, que, por exemplo, a gente que tá no mundo aqui, às vezes a gente, né? Às vezes tem alguns rótulos. Sim. Mas, às vezes, o cara, a gente não entende, ou o cara não entende que, na verdade, o simples é o cara que tem conhecimento. E não é sobrevivência, bushcraft, sobrevivencialismo, não são coisas que a gente aprende em faculdade. Ele é especialista em viver. É o conhecimento mais difícil de adquirir. É a experiência, né? É que vai te dar essa, vai te fortalecer nessa área, né? Mas a grande diferença, Humberto, é que o que faz um especialista? Primeiro, ele entende do assunto. Segundo, ele é bom o suficiente no assunto para saber compartilhar o conhecimento. Isso é o que determina um especialista. A grande parte dos excelentes mateiros e especialistas que nós temos ao redor do Brasil inteiro não sabem compartilhar de forma didática, estruturada, no mundo online que nós temos hoje. Você consegue, e por isso que eu digo que você se enquadra no rótulo especialista, queira ou não. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. Não é uma área fácil. Eu sei que imagino que deve ser corrido demais para fazer as coisas acontecerem. E eu sei que exige coragem. Assim como a gente está na luta, eu sei que você também está. E é muito bom ter mais um aí que está nessa batalha conosco. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Anderson e ao Júlio pela oportunidade. A minha ideia realmente é só trazer a bandeira do Bushcraft aqui também, da sobrevivência. E a gente trocar a informação junto. Eu creio que a gente tem que crescer junto. Aquele negócio. Às vezes não é para mim base. Beleza. Mas a gente respeita um ao outro. Essa que é a ideia. Então, eu sempre vou trabalhar dessa forma. É uma forma que eu aprendi com o Cadu. E isso também já vem de berço. Muito também vem de berço da gente. E eu também estou à disposição aí. A gente está à disposição aí também. Quero agradecer a todos que estão aí, que tiveram presente aí. Eu falo bastante aqui. Também gosto de falar às vezes. Mas, tanto o pessoal do canal de vocês. Estou vendo quatro dígitos aí de ao vivo. É isso? Não. Quase não conheço. Mas, pode ser que tenha pessoas que ainda não conheço do sobrevivência alismo. Eu quero deixar um grande abraço para vocês aqui também. O pessoal do Bushcraft que esteve presente aí. Está sempre junto com a gente. Vem fortalecendo. É eles que nos fazem crescer. Tanto de vocês quanto de nós. Faz a gente continuar. Porque, por várias vezes, só Deus sabe. E o Toniolo está aí também. A gente já passou por tanta coisa, cara. Tanta coisa. Já passamos, inclusive, fome dentro dessa área. Por quê? Porque as pessoas que estão do outro lado não sabem, cara. Só querem vídeo. Só querem isso, só querem aquilo. Mas não sabem tudo que o camarada passa. Então, esses canais que a gente falou, que a gente está no começo. Tipo, eu também sou um canal que estou no começo. Porque, na verdade, o meu foco são as vivências. Não é o YouTube. Mas, a gente tem que desejar e sempre ajudar, cara. Desejar a eles muita sorte. Continuem. Façam de vocês. E que a gente possa divulgar esse espírito de fraternidade. De a gente poder ajudar também alguém de alguma forma. Que seja entre os nossos irmãos. Entre nós também. Então, a gente pode se ajudar. Então, eu quero deixar aí o meu abraço para todos. Para vocês aí, mais uma vez. Agradecer de novo ao Nilo também. Que eu estou na casa dele aí. E estamos à disposição. A hora que o Toniolo vim. Ou a hora que alguém vim por aqui, de Santa Catarina. Eu aviso vocês. A gente tenta marcar. Legal. Vim mais gente da área para a massa. Obrigado também. Eu que fiz o contato aí com o Humberto. Pela disponibilidade de vir. Isso foi um divisor de águas. Como a gente falou agora há pouco aqui. Foi um divisor de águas para o sobrevencialismo. Trazer alguém que é referência no mundo do Bushcraft. Para vir aqui nessa mesa conversar. Sem medo. Sem receios. Reconceitos. Sem preconceito com o que faz o que. Com o que o outro acredita, cara. Então eu te agradeço por ter vindo aqui. Eu acho que abriu-se uma porta para estar aqui. Como tu está aí agora. Vai vir o Toniolo, que eu tenho certeza. E pode vir qualquer outro que tu citou aí. Tá? Ó. Quero te presentear aqui com o nosso pet. Porque o que tu faz. Está em um desses riscos aqui, cara. A gente acredita muito, tá? Legal. Então. Obrigado aí. Beleza? Obrigado. Gente. Foi um prazer tê-los aqui hoje. Foi muito legal. Você precisa falar alguma coisa, Tiago? Tá chorando. Tá com o emocionante. Ah tá. Vai lá. Chora aí, Tiago. É emocionante, né? Essa não é uma dúvida. O Ismael, apoiador. Ele é enfermeiro. Ismael, boa. Isso. Ele é risco de morte ou em risco de vida? Nossa. Ficou legal. Aí já veio. Em risco. Textualizado. Ok. Muito obrigado, Ismael. Ele finalizou a dúvida. E agradecer imensamente, cara. Foi uma chuva de superchat. Olha, só por doar mesmo. Não teve mensagem. Que legal, gente. Obrigado pela força de tudo com vocês. Obrigado. Acho que legal. Lembrando a todos vocês que vocês podem conferir depois os pontos altos da nossa conversa. No Sobrecast, no Spotify. Se você tiver o Spotify, no iTunes, você digita lá Sobrecast, você pode ouvir em formato de áudio. Tem o Cortes do Sobrecast, onde você pode acompanhar, como eu pontuei ali, os pontos altos da nossa conversa. E vamos em frente. Numa próxima semana a gente também tem a alimentação com insetos. Quem mais que a gente tem, cara? Olha, tá vindo assim com tudo, né? Porque temos... O Souza, que é a alimentação com insetos. Quem que é o outro? Meu Deus, me deu um branco. Não, tem mais alguém. Tem um, tem mais um. Ai, meu Deus, eu esqueci. Enfim, eu vou postar no Instagram pra vocês. Já tá postado. Já tá postado, é verdade. Era abelha, o Humberto Brushcraft, o Souza, que era do insetos e tinha uma coisa... O Aquiles, pô. Pô! Rapaz, o Aquiles vai me bater pra eu esquecer. Cutelaria. O Aquiles Custom Knives, exatamente. Vai vir aí pra falar sobre cutelaria artesanal. Vai ser legal pra caramba. Gente, obrigado. Uma boa noite pra todos vocês. Uma boa tarde, uma boa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Posso enxar o meu canal, então, que ele tá pedindo umas três vezes e ele vai me enxar. Vai, manda bala. Qual é o seu canal? Meu canal, pessoal, quem puder... Tá lá se inscrever. Pra mim vai ser um presente aí também. É Costa, meu sobrenome, né? Costa, Brushcraft and Survival. Mas, tá? Se você não conseguiu pegar aqui, ele falando no canal, tudo que a gente citou. Canais, todos os canais, loja, curso, tá tudo na descrição. Ah, legal. Cabana Live, corre pra baixo, tá? Pode pegar com muita calma. Vai ter mil links lá pra você ver dos apoiadores, do curso, do Júlio, do Instagram. Gente, com muita calma. E finalizando aqui, estamos indo ao vivo no Instagram pra ver quem é que ganhou o kit da Búpalo American Coffee. Quem vai tomar cafézinho fresco semana que vem, hein? É verdade. Tiago, muito obrigado pela sua presença como o Sombra. Obrigado, Tiago. Obrigado, Gustavo, também. Que tá ali nas câmeras, né, Gustavo? Nos vemos muito em breve. Valeu, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.